Ajude o canal a crescer se inscrevendo e visite nossa playlist para outros audiobooks. Caso goste do livro, logo abaixo na descrição você encontra um link da Amazon com desconto de até 37%. Obrigado e fiquem com o audiobook de hoje. Emoções Inteligentes Governe sua vida emocional e assuma o controle da sua existência De Tiago Brunet Narração Aldren de Azevedo Livro original publicado pela editora Novo Século Para quem é este livro? Você já perdeu amizades e relacionamentos por falta de maturidade? Já perdeu o emprego ou um bom negócio por falta de paciência? Já se enrolou financeiramente porque não teve autocontrole? Sua vida conjugal já foi afetada porque você não soube se colocar no lugar do outro? Falta de empatia? Tem problemas na criação dos filhos porque percebe a repetição hereditária? Ou seja, faz com eles o que seus pais faziam contigo? Se você disse sim a uma dessas perguntas Este livro é para você Não deixe para depois a mudança pessoal que você pode provocar agora Boa audição e uma excelente vida Introdução Fracassei quando não possuí excelência nas emoções Venci o impossível quando a usei a meu favor Neste primeiro de uma série de livros do Clube de Inteligência e Desenvolvimento, CID Publicados pela Novo Século Falaremos sobre o principal fundamento de uma vida bem-sucedida Não falo isso baseado em um pensamento clássico de livros de psicologia positiva, coaching ou coisa parecida E sim por experiência de vida, por conhecimento empírico Acredite, esta série de livros será o professor de vida que você nunca teve Descobri e posso provar que a inteligência emocional é a chave que destrava a porta para uma vida abundante A sabedoria milenar bíblica chama de fruto do espírito Gálatas, capítulo 5, versículo 22 O que a ciência hoje chama de inteligência emocional Mansidão, domínio próprio e temperança são alguns exemplos A verdade pura e simples é que somos seres emocionais E se não aprendermos a lidar com nossas emoções, jamais seremos completos nessa vida Pois quem não governa a si mesmo, não pode governar mais nada Nos últimos anos, por meio do CID, tenho treinado e oferecido mentoria a milhares de pessoas no Brasil e no mundo E desde então, esse tem sido o meu compromisso diário e incansável Ensinar às pessoas que estão vivendo profundas mazelas emocionais que há solução Sim, você não precisa sofrer com certas coisas Pense, se perdas e frustrações são inevitáveis nessa caminhada aqui na Terra Por que não estamos preparados para elas? Se sabemos que ao não perdoar quem nos feriu, humilhou ou abandonou, ficaremos pior do que ele Por que não fazer uma ligação agora e acabar com o sofrimento? Orgulho, culpa e medo A verdade é que somamos a complexidade negativa de nossos pensamentos com inúmeras desculpas para não sermos felizes Por isso, a importância de discutirmos neste livro assuntos-chave como autoconsciência, empatia, como ressignificar as dores E, principalmente, como assumir a responsabilidade, as rédeas da sua vida Desejo que, por meio de nossos estudos e livros, a sua vida seja transformada consideravelmente nos aspectos emocional, financeiro e espiritual Paz e prosperidade Tiago Brunet Parte 1 Desenvolva o nível de sua inteligência emocional Capítulo 1 O que é inteligência emocional? Você se lembra daquele teste de QI, quociente de inteligência, que a gente fazia para saber se era inteligente ou não Ou para saber se tínhamos alguma dificuldade de aprendizado? Lembra disso? Pois bem, Daniel Goldman, um psicólogo renomado, PHD, em Harvard, a principal universidade do mundo hoje Descobriu que apenas 20% do sucesso de uma pessoa está ligado à sua inteligência cognitiva Ou seja, à parte propriamente intelectual Você sabe a que ele atribui os outros 80% de sucesso? Sim, a inteligência emocional Considero a inteligência emocional um dos pilares da nossa vida aqui na Terra É um tema que adoro discutir, ensinar e compartilhar com o maior número possível de pessoas E neste livro, espero lhe mostrar a razão disso Eu não estou sozinho O trabalho pioneiro de Goldman no campo da inteligência emocional Vem se tornando cada vez mais relevante e estudado À medida que se compreende que, para ser feliz Saber lidar com as próprias emoções e com as emoções dos outros É tão importante quanto ter um currículo impecável Ou seja, não importa muito a escola na qual você estudou Ou até mesmo se você terminou ou não o ensino médio Hoje, o sucesso não é medido pelo currículo que a pessoa tem Mas sim pelo grau de inteligência emocional Ninguém mais quer conviver com pessoas insuportáveis O mercado de trabalho simplesmente não tem mais espaço Para quem não sabe lidar com pessoas Não sabe se colocar no lugar do outro Não sabe crescer emocionalmente Não sabe resolver problemas difíceis Mas, Tiago, talvez você me questione Alguns problemas são grandes demais para mim Não posso fazer nada Pois lhe digo que, ao pensar assim Você está apenas fugindo E por que você foge dos problemas da sua vida? Porque não tem a inteligência emocional suficientemente desenvolvida Com ela, por sua vez Você terá ferramentas para resolver problemas Se analisar a história, principalmente a Bíblia Você perceberá que só alcançaram níveis altos de sucesso e de liderança Aqueles que souberam resolver problemas difíceis É a inteligência bíblica quem nos diz isso Então, como é que você vai crescer na vida Se você não resolve problemas? E pior, como vai crescer na vida se você foge deles? Vamos pensar Por que você foge? Porque você fica com medo E por que você fica com medo? Porque você não sabe lidar com as suas emoções E por que você não sabe lidar com as suas emoções? Porque você nunca sentou para estudar, praticar e aprender Pois a inteligência emocional é adquirida Ela é treinada Ela é desenvolvida Ela não nasce com você O intelecto, sim Você não fez um curso para saber se a sua cor predileta é azul ou verde Você olha o verde, olha o azul e responde Gosto mais do azul Ou prefiro o verde Ou seja, a capacidade cognitiva, a capacidade intelectual Nasceu com você Se fizéssemos uma analogia com um carro Diríamos que a capacidade cognitiva é algo que vem como item de fábrica para o Homo sapiens Mas a inteligência emocional, não É preciso fazer um esforço extra para tê-la Dando sequência à metáfora do carro Você deve se lembrar da época em que airbags eram itens opcionais caros, não é? Porém, sua importância para a segurança do condutor e dos passageiros era tão grande Que os airbags se tornaram itens obrigatórios O mesmo acontece com a inteligência emocional As pessoas são capazes de conduzir suas próprias vidas Mas elas continuarão a tomar as decisões erradas se não tiverem inteligência emocional Sem ela, continuarão sofrendo A métrica do sucesso na geração atual Em minha experiência como coach, tenho diversos cases de gente que perdeu empregos fantásticos Por não saber como lidar com o chefe Por não saber como lidar com um colega difícil Por não desempenhar bem suas funções por conta da pressão das metas ou de outras situações Alguns deles eram a pedra no sapato de todos Reclamões, faladores, vingativos, fofoqueiros Verdadeiros exterminadores da felicidade alheia Essas pessoas tinham currículos maravilhosos Mas eram insuportáveis de se conviver Intragáveis Lembre-se Inteligência emocional vale mais hoje em dia do que seu grau cognitivo Capítulo 2 Decida-se a se treinar emocionalmente Você não escolhe sua origem Você não decide o que farão contra você A única coisa que você pode escolher e decidir é como vai reagir a isso A única coisa sobre a qual você pode ter controle É decidir o que fará com o que fizeram com você Sem inteligência emocional Você não vai saber nem o que quer da vida Para conquistar tudo o que é bom É preciso treinar Se você tem contato com os ensinamentos bíblicos Já deve ter ouvido falar muito em uma coisa chamada domínio próprio O domínio próprio nada mais é do que aquilo que a inteligência emocional acadêmica Chama hoje de autocontrole E eu o considero um dos principais pilares da inteligência emocional E veja O mesmo conhecimento já se encontrava na bíblia Apenas com um nome diferente Quem tem autocontrole é capaz de dominar suas próprias emoções E não entra em apuros por conta de reações impensadas É alguém me cortar no trânsito, xingar a minha mãe E eu continuar dirigindo como se nada tivesse acontecido E ainda mais É ser capaz de passar por um segundo pilar fundamental da inteligência emocional A empatia É poder me colocar no lugar do outro E ponderar que aquele motorista que me cortou no trânsito E que xingou minha mãe Talvez estivesse muito atrasado para um compromisso importante Daí seu comportamento imprudente e agressivo Coitado dele Não parece coisa de maluco? Parece sim Mas agir assim é simplesmente o segredo da felicidade O segredo para ser não apenas um bom profissional Um bom pai ou uma boa mãe Uma pessoa que vai prosperar financeiramente Mas acima de tudo Uma pessoa que é uma forte candidata a ser feliz Pois se existe algo difícil de conseguir na vida É a felicidade Essa dificuldade existe porque a felicidade é flutuante Ninguém é capaz de estar feliz o tempo todo Porque vivemos em um mundo de mudanças Em um mundo injusto de acontecimentos inesperados Porém, se desenvolver um nível excelente de inteligência emocional Você saberá como lidar com os seus problemas Saberá lidar com pessoas difíceis Saberá tomar decisões sábias e assertivas Um problema da nossa era Não saber tomar decisões Como poderemos ser assertivos nas decisões Se nossas emoções estão contaminadas pelos cinco sentidos O que isso quer dizer? É fácil explicar Nossas emoções são construídas pelos nossos sentidos Em especial a audição e a visão Vemos algo que achamos bonito e nos apaixonamos Vemos algo que achamos injusto e ficamos tomados de revolta Escutamos alguém falar de nós Ou de alguém querido e ficamos com raiva Escutamos uma bela canção e ficamos até mais leves Como seres humanos Nossos sentidos são a porta de entrada das emoções Por isso, cuidar do que se vê, do que se lê e do que se escuta É extremamente importante Depois que estamos debaixo de uma forte influência emocional É quase impossível decidir corretamente As emoções gritam e emudecem a razão É a famosa luta entre o lado esquerdo do cérebro A razão E o lado direito A emoção Tratarei dessa luta mais adiante O X da questão é Você é hoje o que decidiu ontem Somos fruto do que plantamos Por isso, saber tomar decisões assertivas é questão de sobrevivência E para fazer isso, é preciso treino Quantas escolhas equivocadas você já fez? Quantas decisões precipitadas você já tomou? Lembre-se O destino respeitará seu livre arbítrio Inteligência emocional para lidar com as diferenças Não consigo prever o futuro Mas posso lhe garantir uma coisa Você terá de conviver com muitas pessoas difíceis no decorrer desta vida aqui na Terra Aposto que você já convive Acertei? Se não teve essa oportunidade ainda Não tenha pressa Sua vez chegará Nossos conflitos de relacionamento nos âmbitos profissional, social e familiar Provém das poucas ferramentas que possuímos para lidar com pessoas complicadas Elas sempre existirão em nossas vidas e não é possível evitá-las Teremos que aprender a lidar com elas Nossa felicidade nunca depende de algo externo, como as pessoas E sim de fatores internos, como as decisões A inteligência emocional nada mais é do que aquilo que a inteligência bíblica chama de Fruto do Espírito Ou seja, mansidão, domínio próprio e temperança O sábio Salomão também nos ensina sobre isso no livro da Sabedoria Em que afirma em uma passagem A resposta branda desvia o furor Por isso temos que adquirir e exercitar as técnicas da inteligência emocional Aliadas à sabedoria milenar bíblica Para saber lidar com situações controversas e pessoas difíceis Leve em conta que cada pessoa tem Manias diferentes Criação diferente Cultura diferente Interpretação do mundo diferente Filtros mentais Pessoas têm origens diferentes E pensam diferente de nós Acostume-se a isso E saiba superar as diferenças interpessoais Cada um tem as suas manias Cada um teve a sua criação Cada um tem a sua interpretação do mundo Uma das ferramentas da inteligência emocional aplicada É você ser capaz de reconhecer os seus filtros mentais O que são filtros mentais? Vejamos Você já ouviu falar em Vila Cosmos? É um bairro violento do Rio de Janeiro Ele fica no pé do Morro do Juramento Era o território do famoso traficante Escadinha Fui criado lá Eu tive uma criação Você teve outra Onde é que você foi criado? Qual o nome do bairro em que você foi criado? Provavelmente, nossas culturas são diferentes E isso nos faz ver o mundo de formas diferentes Porém, apesar disso A cultura não determina o futuro do ser humano Tanto que eu sou o que sou hoje A forma como você foi criado não determina para onde você vai Ela exerce certa influência Mas não é um fator determinante É comum vermos as pessoas sempre terceirizando a culpa A culpa é porque sou pobre A culpa é do meu pai que me abandonou A culpa é de Deus que não gosta de mim A culpa é de fulano que me traiu Claro, é muito mais fácil terceirizar a culpa Do que assumir a responsabilidade pelo seu futuro e dizer Eu mudo hoje Os filtros mentais, ou seja A forma como você enxerga o mundo É que vão determinar que nível de felicidade você vai ter E se vai ter energia emocional para alcançar os seus objetivos Não importa de onde eu vim Nem o que fizeram comigo O que importa, então? O que importa é o que eu vou fazer com tudo isso Você não escolhe sua origem Você não decide o que farão contra você A única coisa que você pode escolher e decidir É como vai reagir a isso A única coisa sobre a qual pode ter controle É decidir o que fará com o que fizeram com você Treinar é preciso É preciso treinar-se emocionalmente Todo mundo tem um grande sonho na vida Às vezes as pessoas têm sonhos tão grandiosos Que sequer conseguem falar a respeito De tão insanos que parecem ser Como você acha que será possível realizar esses sonhos Sem inteligência emocional Sem aprender a se colocar no lugar dos outros Como você conseguirá realizar seus sonhos Se não deixar para trás as pessoas que irão feri-lo no meio do caminho Ou você acha que as outras pessoas só irão lhe fazer o bem Só irão te elogiar Posso lhe garantir que não E muitas vezes você vai ter de lidar com quem lhe feriu Com quem não gosta de você E em vez de demonstrar revolta e se afastar Você terá de aprender a lidar com isso Pois é isso que os campeões fazem É assim que se prospera no emprego É assim que você equilibra a sua família Desejo que a oportunidade de ler este livro Lhe cause um estalo, um clique na cabeça A conclusão de que é preciso estar preparado emocionalmente Para alcançar tudo a que temos direito nessa vida E se não estivermos preparados Por mais que conquistemos Elas trarão sofrimento Por quê? Porque a gente não vai saber lidar com as contrariedades Que cada nível da vida nos traz A vida emocional é um treino E você só pode treinar aquilo que conhece Se ainda não possui esse conhecimento profundo de si mesmo Terá de estudar com afinco Conhecer onde estão as suas debilidades e suas fortalezas E começar a treinar isso É por isso que você buscou esse conhecimento aqui Porque você merece ter uma vida melhor Você pode unir tudo o que tem de bom A sua fé, a sua família E os seus conhecimentos com a inteligência emocional Afim de que as coisas fiquem mais fáceis para você Aqueles que não possuem inteligência emocional E subitamente ganham muito dinheiro Estão perdidos Esse tipo de pessoa parece perder a humanidade Com dinheiro no bolso A primeira coisa que fazem é largar a família Um dia desses, eu estava na fila da lotérica E era véspera do sorteio de um grande prêmio Acumulado da Mega Sena Fiquei tentado a fazer um jogo Quem não ficaria? Pois bem Havia dois senhores de idade na minha frente Conversando Então, você acha que dessa vez sai? Dessa vez eu tenho certeza Eu tive uns sonhos com esses números O que você vai fazer com o dinheiro se ganhar? Rapaz, se eu ganhar essa fortuna A primeira coisa que vou fazer é largar aquela mocréia que está lá em casa Veja, ele falava da esposa com quem estava casado há anos Ou seja, o dinheiro destrói a vida daquele que não tem inteligência emocional Tem gente que diz que o dinheiro e o poder corrompem as pessoas Mentira, corrompem nada O dinheiro e o poder potencializam o que a pessoa já tinha dentro de si Porque com cinco reais no bolso não dá para tirar onda Não dá para largar a mulher que cozinha para você Que lava as suas roupas Aí a pessoa fica na dela O problema é quando o dinheiro entra Provavelmente todo mundo quer ser rico Andar de primeira classe Dirigir um carrão Nunca mais receber ligações de cobrança Por que todos querem ser ricos? Porque as pessoas veem apenas os resultados da riqueza Porém, há um problema que a gente não costuma levar em consideração Quem não tem dinheiro Não faz a mínima ideia dos problemas que terá de lidar quando for rico Problemas que a pessoa não tem hoje Talvez você nunca tenha de conversar tanto com um advogado Como terá de conversar quando tiver posses Talvez você não precise dos serviços de um contador hoje Mas quando tiver dinheiro Vai ter de contratar Você não tem a mínima ideia do que é ter alguém te invejando Não faz ideia do que é não poder postar uma foto nas redes sociais Porque as pessoas poderão dizer Ihhh, ele deve estar roubando, só pode Ele sempre foi pobre Ou seja, você só quer ter dinheiro porque está vendo o resultado Você não fez uma programação emocional para saber o que é ter dinheiro É por isso que as pessoas querem coisas Mas na verdade não as querem de fato É por isso que quando conseguem Quando alcançam Já partem para o desejo seguinte Já desistem daquilo Porque na verdade Não era aquilo que a pessoa queria Ela queria só o resultado O efeito daquilo Sem inteligência emocional Você não vai saber nem o que quer da vida Além disso Sem inteligência emocional Você não vai saber lidar com os problemas que aparecerão pelo caminho Você acha que vai alcançar os seus objetivos de vida Sem que nenhum problema apareça durante o percurso? Acha mesmo que vai ficar rico Que vai prosperar na sua empresa Que vai ser um bom líder Um bom pai Uma boa mãe Sem enfrentar obstáculos e situações difíceis de resolver Pois lhe garanto que o dia ruim Chega para todo mundo Eu lhe garanto que os dias difíceis chegarão E se não tiver inteligência emocional É nesse dia que você vai cair Sabe por quê? Porque no dia bom ninguém cai Comendo picanha Viajando para Paris Está todo mundo bem Você não será provado nesse dia Você será provado no dia ruim Quando não tiver opção Quando as pessoas estiverem contra você Como você reage quando alguém te calunia? Como reage quando alguém te irrita? Quando alguém te contraria? É nesse dia que você define quem você vai ser É nesse dia que toma as decisões do seu futuro É no dia ruim No dia difícil Pare para pensar em quantas decisões erradas Você já tomou na vida Em quantas escolhas equivocadas você já fez Hoje você é o reflexo disso E se você resolver contar a história mais triste da sua vida Eu lhe garanto que existe gente com história mais triste ainda Pois essa é outra tendência do ser humano Que não tem inteligência emocional Achar que a sua história é a mais triste do mundo Sem fazer a mínima ideia de que quem está ao lado Pode estar sofrendo mais Você vive o seu propósito de vida? Certa vez, uma pessoa me perguntou o seguinte Como é que eu descubro se estou vivendo o meu propósito de vida? É muito simples Se caírem 10 milhões de dólares na sua conta amanhã Você vai continuar fazendo o que faz hoje? Se a resposta for não Provavelmente você não está vivendo o seu propósito Você não mudaria? A pessoa me perguntou Eu respondi que não Não estou aqui pelo dinheiro Se caíssem 10 milhões na minha conta amanhã Eu continuaria escrevendo livros Ministrando cursos e palestras Porque isso não tem nada a ver com dinheiro É claro que com dinheiro na conta Eu poderia viver melhor Poderia ter algumas liberdades que não tenho hoje Mas não viraria minha vida de cabeça para baixo Se o dinheiro muda a sua vida Você não está vivendo o seu propósito E você só descobre isso com inteligência emocional É preciso pagar o preço Para desenvolver esse nível de inteligência na sua vida Inibição cruzada Outro processo que aprendemos na inteligência emocional É o de inibição cruzada Trata-se de um conflito entre os hemisférios do cérebro O esquerdo e o direito Tecnicamente falando Hoje os neurocientistas entendem que essa divisão é mais complexa Mas de modo geral No lado esquerdo do cérebro Reside nossa parte matemática A parte das decisões A parte da razão, do intelecto No lado direito está a parte ilustrativa Das artes, da filosofia, do pensamento A parte lúdica do ser humano A inibição cruzada acontece quando ocorre um conflito entre a razão e a emoção Entre os lados direito e esquerdo do cérebro Um exemplo Você está de dieta Mas sente-se tentado por um hambúrguer ou uma coxinha de frango com catupiry O lado racional, aquele lado pragmático do 2 e 2 são 4 Sabe que o melhor para você é aquela saladinha com tomate É preciso perder peso, etc Mas o outro lado, o lado do prazer O lado lúdico Lhe diz que o hambúrguer é tão gostoso A coxinha está tão boa E começa a inibição cruzada A guerra das decisões Você acha que isso só acontece com a escolha do que comer? Isso acontece com tudo na vida Quando vai escolher com que tipo de pessoa vai fazer amizades? Quando vai tomar decisões importantes? A inibição é um problema com o qual você só vai saber lidar Quando tiver equilíbrio entre emoção e razão Isso só é possível com inteligência emocional Quantas pessoas morreram porque tiveram uma reação extrema Quando o mais razoável seria manter o sangue frio Como em uma reação a um assalto ou a uma briga de trânsito? Quantas pessoas não perderam negócios porque disseram o que não deviam? Quando não se tem autocontrole, ou seja, domínio próprio A pessoa torna-se uma forte candidata a cair O corpo sente Você já se sentiu muito cansado ao acordar, mesmo depois de uma noite de sono? Já teve dores musculares sem motivo, acordando todo travado? Já sofreu por antecipação? Já se irritou por qualquer coisa? Já teve insônia, dificuldade para dormir? Ficou virando de um lado para outro na cama sem encontrar uma posição confortável? Esses são sintomas de quem está sofrendo com a síndrome do pensamento acelerado Uma síndrome que antecede a ansiedade crônica e que irá trazer grandes problemas Uma vez que o emocional se desestabiliza, o corpo expressa problemas por meio da somatização Inclusive, já foi provado cientificamente que alguns tipos de câncer são causados por pessoas que estão sob um estado de cólera constante, angustiadas por anos em decorrência de um problema emocional Quando você não tem inteligência emocional, o seu corpo começa a sofrer Como posso ter domínio das minhas emoções se elas são inevitáveis? Afinal, eu não tenho como sentir amor por alguém que acabou de me dar um tapa no rosto Como consigo isso? Com treinamento Para qualquer coisa na qual você queira ser bom na vida, é preciso treinar Tudo o que é ruim já nasceu conosco Quer ver um exemplo? Você conhece alguém que tenha feito curso para ser pobre? Não é preciso fazer mesmo para ficar mal de vida O que é ruim já é de natureza Mentir é fácil Falar a verdade que é difícil Para conquistar tudo o que é bom, é preciso treinar Tudo o que é ruim já está conosco Veja que injustiça O ser humano precisa de treinamento Do contrário, continua no mesmo nível em que está Isso vale para as emoções Você vai continuar cansado Você vai continuar com dor muscular Você vai continuar preocupado Sofrendo por antecipação Ainda que cerca de 85% das suas preocupações Nunca se concretizem Dizem estudos Um tempo atrás, eu estava ministrando uma palestra em Vitória No Espírito Santo E passei mal Tive de ser levado para o pronto-socorro Fiquei preocupado, pensando Meu Deus do céu, o que será isso? No hospital, fui atendido por uma médica Muito boa que me examinou e disse Eu até já sei o que é Vou pedir os exames só por precaução É a suprarrenal Meu Deus do céu, o que é suprarrenal? Você com certeza está num ciclo ativo de muita adrenalina Está fazendo coisas que exigem muito estado de alerta É, tem razão Todos os dias Exclamei Como assim todos os dias? Todos os dias Praticamente todo dia eu dou uma palestra ou um curso em algum lugar diferente Você pega muito avião? Praticamente todos os dias Então está aí o problema A médica então me explicou Que a suprarrenal é uma glândula Que libera uma substância denominada cortisol Conhecida como hormônio do estresse Que atua como um estimulante Para deixar o organismo em estado de alerta Ou de fuga Quando se está sob ameaça O animal e também o ser humano A suprarrenal libera um monte de cortisol Deixando o organismo em estado de alerta Para que consiga correr muito mais do que o normal Você já viu o bandido fugindo da polícia? Ele pula muro de 3 metros Como ele consegue? Nem um campeão olímpico conseguiria fazer isso sem treino Agora imagine uma pessoa em estado de alerta o dia todo Todos os dias Claro que uma hora ela pifa Como é que evitamos isso? É um treino constante Se não treinarmos Sempre vamos entrar em situações difíceis Quer ver um problema de quem não tem inteligência emocional? Não saber dizer não A gente se enrola Empresta dinheiro Dá carona Faz um monte de coisa que nos tira do eixo Quando às vezes basta dizer um não Quem não sabe dizer não Vai sofrer muito mais depois E o que te ajuda a saber dizer não? Isso mesmo Inteligência emocional Para tê-la é preciso estudar e treinar Capítulo 3 Criando uma rota emocional para a sua vida Em vez de pensar em fugir de problemas Veja a oportunidade que há em cada um deles Toda sujeira acumulada Torna-se muito difícil de limpar depois Então é preciso limpar sujeirinha por sujeirinha Com a inteligência emocional Você obtém ferramentas para resolver problemas E problemas são inevitáveis Chegam a todo momento E quando menos se espera Tirá-los do caminho sem deixar que eles o prejudiquem Além da conta É o primeiro passo para traçar uma nova rota emocional em sua vida Problemas foram feitos para serem resolvidos no dia em que surgem Jamais deixe para amanhã um problema que você pode resolver hoje Como é que você vai crescer na vida Se não resolver problemas? Impossível Aliás, se estudarmos exemplos da história mundial e mesmo da Bíblia Chegaremos aos casos de José no Egito e de Daniel na Babilônia Ambos resolveram problemas que ninguém mais conseguiu resolver Mesmo sendo estrangeiros e escravos Foram eles que assumiram o governo do lugar Em vez de pensar em fugir de problemas Veja a oportunidade que há em cada um deles Você só se destaca quando soluciona algo que ninguém mais conseguiu solucionar Quem possui emoções saudáveis Enfrenta os problemas a fim de crescer e amadurecer Nunca para sofrer Por que as pessoas desistem no meio do caminho? Desistir é reflexo do esgotamento emocional Ninguém em plena energia psíquica pensa na possibilidade de desistir É simples entender Recarregar as energias emocionais é o caminho para não ser um covarde Para não ser aquele que desiste O segredo do sucesso está em nunca parar Já sabemos por inúmeros exemplos do mundo corporativo, empresarial e esportivo Que a diferença entre quem venceu na vida e todos os outros Foi a capacidade de não desistir Steve Jobs fundou a Apple Em determinado momento, ele decidiu que, para a empresa continuar crescendo Era preciso trazer um CEO de fora Um nativo do mercado corporativo Ele acabou contratando o então presidente da PepsiCo, John Sculley Para assumir o comando da jovem fabricante de computadores Pois bem, poucos anos depois, esse presidente conseguiu fazer com que Jobs Fosse demitido da empresa que ele mesmo criou Você consegue imaginar como seria o mundo hoje Se Steve Jobs tivesse entregado os pontos quando foi demitido da Apple? E se Nelson Mandela tivesse perdido as esperanças Quando ficou preso por décadas? Quem tem energia emocional nunca pensará em parar na metade do caminho Você conhece pessoas que começam algo e nunca terminam? Que deixam para amanhã o que poderiam fazer hoje? A procrastinação e não terminar o que começou São os indícios de um futuro desistente Cuide das sementes que você lança na Terra hoje Os frutos serão inevitáveis É preciso sair desse círculo vicioso E traçar uma nova rota de vida Para isso, vou tratar a seguir de cinco estratégias Que devemos colocar em prática para desenvolver inteligência emocional na vida Autoconhecimento Considera o autoconhecimento uma das coisas mais importantes na inteligência emocional Tudo gira em torno de você saber quem você é O que você realmente quer? Que pergunta difícil! Tem gente que acha que queria um carro do ano E quando compra um em 72 prestações Descobre que não era aquilo que tapava o buraco da sua alma O problema é que essa conta se arrasta por anos E a dívida é um dos maiores sugadores de energia emocional Sem inteligência emocional não vamos descobrir o que realmente queremos Pois fantasiamos nossas vontades de acordo com o nosso equilíbrio ou desequilíbrio emocional Descobrir quem você é Identidade E para onde está indo Destino Só é possível com a harmonia entre inteligência emocional e espiritual Graças ao fato de eu saber quem sou Conheço os meus limites Sei o tipo de problema que consigo resolver sozinho E o tipo de problema que vou precisar de ajuda Ou consultar meus conselheiros, meus mentores Para adquirir força Tomar a direção certa E depois enfrentar o problema de frente Sei até onde posso ir O autoconhecimento ajuda muito na definição das pessoas Junto das quais você vai caminhar Na definição dos amigos que vai fazer Também vai te ajudar a identificar suas debilidades e fraquezas E quando as conhece Você cria mecanismos para não estimulá-las Mecanismos para não despertá-las Para não entrar em caminhos que o levarão a elas O autoconhecimento só é possível com treino Existem pessoas que não fazem a mínima ideia de como irão reagir Que são imprevisíveis Há algum tempo atendi uma senhora que estava casada há mais de 30 anos Perguntei a ela qual era o seu maior problema Ela respondeu que era nunca saber Mesmo depois de 30 anos de união Como seu marido reagiria a determinada notícia A cada notícia do dia a dia de casa que eu tenho de dar Ele reage de uma forma diferente Ele é imprevisível Isso está me desgastando Está acabando comigo Reclamava ela É claro Pois ninguém consegue conviver bem com uma pessoa imprevisível Alguém que um dia acorda bem No outro dia acorda mal Que um dia diz que ama No outro diz que vai sair de casa A falta de inteligência emocional Faz a pessoa falar muita besteira Hoje em dia As empresas estão selecionando candidatos Muito mais em função do nível de excelência emocional Que a pessoa tem do que pelo currículo Porque tem gente que tem doutorado Toda a qualificação Mas é insuportável Intratável Não consegue conviver nem com superiores Nem com iguais Nem com inferiores Relacionamento interpessoal O relacionamento interpessoal só vai acontecer Se você conhecer a si mesmo Relacionamento interpessoal É a forma como eu lido com meus companheiros Superiores Colegas A forma como lido com meus iguais E com as pessoas que estão abaixo de mim Um faxineiro do banheiro do aeroporto de Congonhas Foi o responsável por um dos mais importantes ensinamentos Que recebi nos últimos tempos Não me canso de enfatizar isso Porque quando você sabe se relacionar Aprende com qualquer pessoa Você já reparou que o homem é muito diferente da mulher Em vários aspectos, não é? Em situações sociais Um encontro de amigos ou de colegas do trabalho As mulheres costumam convidar umas às outras Quando se levantam para ir ao banheiro Mesmo tendo se conhecido naquele mesmo dia Ali no restaurante Não há inibições Vamos É a resposta animada todas as vezes O homem, por sua vez Jamais convida outro homem para ir ao banheiro As mulheres vão junto Às vezes deixam a porta aberta Puxam o assunto Conversam animadamente na frente do espelho Já o homem entra no banheiro Como se estivesse entrando em um lugar perigoso Olhando para os dois lados Em estado de alerta Você pode até encontrar um amigo de 20 anos no banheiro Que o cumprimento vai ser rápido e formal Beleza? Depois a gente se fala Certo dia Quando entrei no banheiro do aeroporto de Congonhas Senti que havia uma sombra atrás de mim Eu já estava me preparando para virar e chamar para a briga Está me estranhando? Pensei em dizer Andei rápido até a cabine E a sombra me acompanhou Quando entrei na cabine A sombra parou do lado de fora Opa! O que está acontecendo? Eu perguntei A sombra na verdade Era o faxineiro do aeroporto Um senhor já de idade Estou só esperando o senhor acabar aí Ele respondeu Mas eu acabei de entrar Exclamei Sabe o que é? É que aqui tem muito movimento Se eu entro para limpar assim que você sai Já entra outro E depois outro E é muito mais difícil limpar a sujeira Na verdade ele usou um outro termo Acumulada Faz 10 anos que eu limpo banheiros Então aprendi uma coisa Quando alguém entra Eu já entro logo em seguida para limpar rápido Porque aí fica muito mais fácil para o meu lado E faz todo o sentido Eu aprendi com isso Toda sujeira acumulada Torna-se muito difícil de limpar depois Então é preciso limpar sujeirinha por sujeirinha Ou seja Com inteligência emocional Por meio do relacionamento interpessoal Você consegue aprender com qualquer um Consegue ter experiências positivas e enriquecedoras Com qualquer tipo de pessoa Sensibilidade de reconhecer emoções em outras pessoas Estar aberto para reconhecer as emoções de outras pessoas É muito difícil Primeiro porque sem inteligência emocional É difícil reconhecer até mesmo as próprias emoções Imagine que você está se sentindo muito incomodado hoje Mas não sabe porquê Não sabe se é raiva de alguém Se é preocupação com alguma coisa Então você não consegue mudar aquilo que nem sequer identifica Se não aprender a identificar as suas emoções e as dos outros Nunca conseguirei tratar a raiz do problema Não saberei lidar com outra pessoa se não souber o que ela está sentindo Se não sei identificar que naquele dia ela não está bem E essa é realmente uma deficiência muito comum que todos temos A gente lida com as pessoas como a gente bem entende E não como a pessoa precisa ser tratada naquele momento Tratar as pessoas adequadamente evita uma série de problemas maiores Automotivação Automotivação é outra estratégia importante É quando a gente perde aquela necessidade neurótica De precisar receber um tapinha nas costas para conseguir produzir Porque tem gente que só consegue completar suas tarefas se tiver um incentivo Se tiver alguém bajulando, falando Do contrário, se sente inútil A pessoa que tem inteligência emocional consegue se automotivar Nada é capaz de parar essa pessoa Ela dorme motivada e acorda motivada Os sonhos e objetivos dela são maiores que os problemas do dia Autocontrole Como citado anteriormente O autocontrole é, na inteligência bíblica O que conhecemos como domínio próprio Alguém me faz mal e eu consigo controlar a minha reação Eu consigo refletir a respeito de como lidar com essa situação Consigo extinguir esse instinto animal reativo Que todo ser humano tem E ser inteligente o suficiente a fim de criar uma estratégia para sair daquela situação Mesmo debaixo de pressão Mesmo tendo recebido uma afronta Mesmo sob um desequilíbrio externo Se estiver equilibrado internamente Você não vai perder o controle Seja qual for o problema que estiver enfrentando Por falta de inteligência emocional Muitas pessoas passam por problemas irreversíveis Alguns deles começaram na infância 70% dos problemas emocionais começaram na infância Todos enfrentamos muitas rejeições na vida Pequenas ou grandes Muitas vezes nos comparamos com outras pessoas E percebemos que não tínhamos o que elas tinham Muitas podem ter ouvido palavras duras dos pais Coisas como Você é um burro Ou Você não vai conseguir Essas coisas marcam E inconscientemente Criam feridas emocionais Que terão consequências no futuro Na adolescência E na idade adulta Grande parte dos nossos problemas Começou na adolescência Com os graus comparativos Quando você começa a ter noção De quem você é E de quem são as pessoas Que estão ao seu lado Isso começa de alguma forma A lhe ofender A lhe afetar Ainda outros problemas emocionais Aparecerão na idade adulta Como traições Problemas financeiros Que causam desequilíbrios Cada um tem um problema emocional A ser resolvido Cada pessoa precisa se equilibrar De alguma forma E se não nos treinarmos A fim de desenvolver Inteligência emocional Esses problemas vão persistir E continuar a interferir Em todas as áreas Da nossa vida Isso acontece Porque a inteligência emocional Ou a falta dela Afeta todas as outras inteligências Influencia todos os aspectos da vida Quantas pessoas perderam a família Porque não tinham inteligência Para lidar com os filhos Com a esposa Ou com o esposo Quantos não perderam Oportunidades de emprego Quantos não perderam muito dinheiro Porque não conseguiam lidar Consigo mesmos Por que sequer se conheciam Por que ficavam se perguntando Depois de uma tragédia emocional Por que eu fiz isso Por que eu me expus dessa maneira Ou por que eu reagi assim Todos nós sabemos o que é isso Acontece com todo mundo Como posso sair dessa escravidão emocional Só tem uma forma Treinando-se emocionalmente Nas minhas redes sociais Sempre posto vídeos com conselhos E digo que Se o problema que você tem É de natureza emocional Leia livros de inteligência emocional Direcione sua vida Para aquilo que está enfrentando hoje Assista a vídeos Palestras Conferências Ande com pessoas Que entendam do assunto Com o qual você tem dificuldades Se o seu problema é financeiro Comece a canalizar suas leituras Para a área de educação financeira Procure palestras Vídeos E a amizade de pessoas Que lidam bem com o dinheiro Porque essa é a única forma De você evoluir De crescer O mesmo vale para as emoções Quero ser melhor emocionalmente Não quero ser escravo Das minhas emoções Só tem um jeito Ande com pessoas equilibradas emocionalmente Para que você consiga aprender Na convivência Leia Estude o assunto Do contrário Você nunca vai se desenvolver Você sabia que atividades físicas Como caminhada e corrida São excelentes para as emoções? Segundo estudos O estímulo físico Provoca limpeza mental Você pensa melhor Quando é ativo fisicamente Você pode fazer um compromisso Consigo mesmo De aumentar ou melhorar Seu nível de atividades físicas Capítulo 4 Treinando o domínio Das suas emoções Enquanto não forem superados Os medos Os medos sempre atingirão Um tamanho maior que a vida Em 2008 Tive ataques de pânico e depressão O que acontecera comigo? Simples Eu não sabia lidar comigo mesmo Porque as responsabilidades da vida Foram aumentando E fui acumulando lixo dentro de mim Porque quando sofri um gatilho emocional Com a morte de um parente próximo Tudo isso despertou Até que eu fui levado ao pânico e à depressão Muitas pessoas como eu já passaram Ou provavelmente passarão por isso no futuro Mas essa situação difícil Pode ser evitada com conhecimento emocional É preciso saber como se livrar dos lixos emocionais do dia a dia E também de ressentimentos De coisas desagradáveis que disseram para você É preciso aprender a deixar o passado no passado E começar a viver o seu futuro Todas as pessoas que realmente venceram na vida Tiveram de conviver com alguma pessoa Que as feriu no passado Por quê? Porque elas desenvolveram inteligência emocional E passaram por cima de mágoas e ressentimentos Do contrário Elas estariam no mesmo buraco Em que eu caí em 2008 Onde é que você está hoje? Quais são os seus objetivos de vida? Aonde realmente quer chegar? Quem será você daqui a cinco anos? Sem inteligência emocional Você não vai chegar a esse lugar E se por acaso chegar Vai estar todo arrebentado Tão abatido Tão amargurado e ferido Que não vai conseguir nem desfrutar Do pódio De que adianta chegar ao pódio Todo arrebentado E não desfrutar daquele Que seria o melhor momento da sua vida? O desafio dessa obra É fazer com que você desenvolva Um alto nível de inteligência emocional Afim de que viva a sua vida bem melhor Isso traz imensos benefícios Inclusive fisiológicos Você passa a dormir melhor Existem muitas pessoas Que não conseguem se relacionar com o cônjuge Ou estão solteiras Porque não conseguem se relacionar com ninguém Pessoas que têm problemas De relacionamento profissional Que não conseguem se dar bem Com alguns colegas de trabalho Pessoas que não conseguem lidar bem Com familiares Ou com as pessoas Que vivem por perto Você é uma dessas pessoas É sempre necessário Perguntar a si mesmo Será que o problema está mesmo nos outros? Ou será que sou eu Que até hoje Não aprendi a inteligência interpessoal? Por que você não consegue lidar Com as outras pessoas? Por que não consegue Abdicar dos seus privilégios? Dos seus egoísmos? Dos seus filtros mentais? Enfim Da forma que você acha Que tem de ser? Por que não começar agora a viver Para que o coletivo progrida? Para que o coletivo cresça? Muitos dos meus leitores e alunos Têm o poder de mudar Suas próprias vidas hoje Com uma simples decisão A decisão de começar A se treinar emocionalmente De começar A aprender como se faz Aprender a como ter autocontrole A como dominar os medos Todo medo Vem de uma experiência Preva e negativa Muitas vezes na infância Como vimos O dia em que esse medo For vencido Todos os outros medos Serão derrotados Por exemplo Alguém que tem medo de altura O dia em que vencer esse medo Nenhum outro Nem o da morte Afetará essa pessoa Isso acontece Porque o medo debilitante Está ligado a outros medos E influencia todos os demais Aumentando o problema Dia desses Eu tratei de um empresário E o maior medo dele Era o de comunicar Uma grande decisão Para o pai A notícia era De que ele queria Abrir um novo negócio Próprio Diferente da área De atuação Da empresa do pai Na qual trabalhava Ele tinha certeza De que o pai Não iria aceitar Esse novo rumo Que havia decidido tomar Por que o seu pai Não vai aceitar? Perguntei Ah, é certeza De que ele não vai aceitar Respondeu ele Ok Mas me deu um motivo Pelo qual ele não aceitaria Porque ele vai achar Que a outra empresa Vai dividir forças Mas escuta Disse a ele Será que o seu pai Prefere uma pessoa Que está inútil Dentro da empresa A uma pessoa Que vai produzir Que vai ser feliz Fora dela? Será que se você Apresentar a situação Da forma correta Ele não vai aceitar? Eu não sei Mas eu tenho muito medo Inclusive de ele me bater Você tem 30 anos O seu pai Não tem como te bater Continuamos a conversar E o preparei Para dar a notícia Ao pai Quando ele finalmente Tomou coragem De conversar O pai dele Segurou seu rosto Com as duas mãos E disse Parabéns, meu filho Até que enfim Você vai sair De baixo Da rasa do papai E vai começar O seu próprio negócio E ele que achava Que o pai Não iria aceitá-lo E iria bater nele Sempre enxergamos O medo Como algo muito maior Do que ele realmente é Quem tem medo De lagartixa Enxerga o bichinho Inofensivo Como um crocodilo Gigante e feroz Enquanto não forem Superados Os medos Sempre atingirão Um tamanho maior Que a vida A falta de autocontrole A falta de autocontrole É uma das maiores Consequências Que enfrenta Quem não pagou O preço Para desenvolver A inteligência emocional Sem emoções Equilibradas Você sempre Gastará mais Do que ganha Vai fazer coisas Contra seus valores Para ser aceito Será governado Pelo tempo Dominado Pelo dinheiro Submisso Aos sentimentos Em vez de ser Dono de si mesmo E autor Da própria história Muitas pessoas Têm problemas De autocontrole Acham difícil Se controlar Quando são provocadas Ou contrariadas De alguma forma Estou falando Daquele tipo De pessoa Que diz Que não leva Desaforo Para a casa Quem não tem Domínio próprio Para uma coisa Específica Não o tem Para mais nada Quem não domina Si mesmo Não vai dominar Sua relação Com mais ninguém Qual a chance De alguém assim Prosperar financeiramente Pouquíssimas Porque no dia Em que tiver Um dinheiro Na mão Pense bem Como é que Alguém fica rico Pega um dinheiro Investe Faz mais dinheiro Pega o resultado Desse investimento Investe de novo Faz outro dinheiro Por que o pobre Nunca fica rico Não é porque Ele não tem acesso Ao dinheiro É porque ele nunca Consegue passar Para a segunda fase Do investimento Na primeira dificuldade Ele já desiste Já cai Porque tem medo Porque se vê Às voltas Com o nervosismo A esta altura Você já deve ter percebido Que tudo na vida Gira em torno Do emocional E é verdade Eu era nervosinho Também Eu tinha meus medos Também Muitos medos Então passei Por um processo De enfrentar Cada um deles Comecei a me treinar A ter domínio próprio Por exemplo Antigamente Quando eu ia A uma pizzaria Comia o mais rápido Que podia Para ser o cara Que mais comia Qual foi o resultado disso? Eu não tinha domínio próprio Para mais nada Porque tudo se encontrava Na mesma caixa cerebral Então Quando alguém Me provocava Tinha de sair de baixo Eu lembro Que quando tinha 20 anos Um sujeito Me cortou no trânsito Eu parei o carro E parti para cima dele No meio da via E olha Que eu tinha Minha fé Era um homem educado O sujeito Poderia estar armado Me dar um tiro E eu morrer Com apenas 20 anos de idade Tive de reconhecer Que estava doente Emocionalmente E é muito difícil Assumir suas doenças Suas mazelas Seus buracos Na alma Mas quando você Reconhece Já deu um passo Muito grande Para a cura Cada um Tem de vencer Um inimigo E esse inimigo Está nas emoções Um dia Dei uma palestra Para pastores evangélicos E disse algo Que os deixou Profundamente escandalizados Eu disse o seguinte A inteligência emocional É mais importante Que a fé Você precisava Ver a reação Na sala Eu disse Calma Deixa eu provar Peguei versículos Bíblicos E continuei Tem um versículo Que diz que Se eu estou Brigado Com a minha esposa As minhas orações Estão impedidas Oração é questão De fé Briga é questão De inteligência emocional Se por causa Da minha falta De inteligência emocional Eu brigo Com a minha esposa A minha fé É paralisada Eles começaram A se olhar Eu posso estar Ao lado de uma pessoa Que pratica a fé Iluminada por Deus Corretíssima Mas se um dia Ela me ofende De alguma forma Mesmo que inadvertidamente Não importa O que eu ache De sua vida espiritual Deixarei de estar Ao lado dela Por quê? Porque o ser humano É emocional É por isso Que todos nós Já perdemos Muita coisa Tanto dentro da fé Como no ambiente Do trabalho E no ambiente familiar Pois não tínhamos Inteligência emocional Para lidar Com situações Difíceis Isso é tão sério Que muitas vezes A gente chega A praticar a ingratidão Com quem mais Nos ajudou Porque uma pessoa Que tenha nos ajudado Muitos anos Pode ter em algum momento Nos magoado E quando a gente Não tem inteligência emocional Só considera Aquela feridinha E esquece Os anos e anos Em que aquela pessoa Foi boa para nós E a gente Pratica a ingratidão Fere a honra Como seres humanos E começa a entrar Por buracos emocionais Dos quais dificilmente Conseguiremos sair A gratidão Não tem prazo De validade Somente quem Atingiu o topo Da inteligência emocional Entende o que é ser grato Ser agradecido Aos que lhe ajudaram De uma forma Ou de outra É mais que emocional É transcendental É espiritual A gratidão É a prática De quem já venceu Seus medos Seu egoísmo Sua ignorância E seu orgulho É uma verdadeira Ferramenta da felicidade Por outro lado A ingratidão É a raiz Da injustiça Lembro-me De uma história Que exemplifica Bem isso Por 20 anos Seu Antônio ajudou Um de seus funcionários A vencer na vida Pagou-lhe os estudos Passou madrugadas Aconselhando-o Perdoou inúmeros erros E comprou brigas Com os próprios familiares Para manter Geraldo Seu funcionário Mais benquisto Por perto Duas décadas depois Seu Antônio Tomou uma decisão Empresarial Que desagradou a Geraldo E pela primeira vez Em anos O chefe Disse não Ao funcionário Na verdade Antônio sabia O que estava fazendo E precisava Da compreensão De todos No auge Do estresse Emocional O patrão Se exaltou Com o funcionário De tantos anos E cometeu um erro Que preferia Ter conseguido evitar Jogou na cara De Geraldo Todos aqueles Anos de ajuda Geraldo Sentiu-se Profundamente Magoado E saiu Porta a fora Um mês depois O ex-funcionário Anunciava a abertura Da própria empresa Levando alguns Dos clientes Mais antigos De seu Antônio O que vemos aqui Um clássico Um instante Um único erro Que sobressai Perante 20 anos De ajuda E amor Acontece que Às vezes A pessoa que mais merece Nossa gratidão É a mesma Que nos feriu A escolha é nossa Sermos gratos Uma decisão interna Ou ingratos Por causa De fatores externos Egoísmo Um grande problema Outro problema De quem não tem Inteligência emocional É o egoísmo O egoísmo É um problema Muito sério Porque qualquer um Para alcançar A inteligência emocional Tem de aprender A fazer primeiro Para os outros Isso tudo São ensinamentos Muito profundos Da inteligência bíblica Que a gente abandonou E aí vem A inteligência emocional Ensinar De um ponto de vista Acadêmico Exatamente a mesma coisa Que o segredo Da felicidade É repartir É ajudar as pessoas É levantar Quem está caído O mundo está extremamente Egoísta Nos dias de hoje Você já deve ter vivido Uma situação assim Estava esperando Para ser atendido No caixa do banco E começou a puxar assunto Com outras pessoas Da fila Brasileira adora Puxar assunto Faz isso em qualquer lugar No ônibus Na fila do banco Não é mesmo? Isso não existe Em país nenhum Acredite Nos Estados Unidos Não existe a possibilidade De pessoas Que não se conhecem Saírem conversando Na Europa Não tem isso Aqui no Brasil Tudo é motivo Para conversa Mas o mundo Está tão egoísta Que você começa A contar a sua história E a outra pessoa Já quer contar a dela também Sem esperar Que você termine a sua As pessoas não param mais Para ouvir Umas às outras Porque não existe Mais inteligência emocional Ninguém está preocupado Com a pessoa ao lado Você quer contar A sua história E aí diz Que está com uma dor De cabeça terrível A outra pessoa Vai e diz Eu estou com um tumor É terrível Para todo mundo Cada um tem Uma história Mais triste Cada um Quer falar Mais do que o outro Ou seja A falta de Inteligência emocional Está levando Pessoas que poderiam Estar hoje No topo De suas carreiras Para o buraco Está levando Pessoas que poderiam Estar vivendo O sucesso Com que tanto sonharam Para o abismo De situações Difíceis de resolver Situações Nas quais Elas mesmas Se meteram Porque não sabem Lidar com problemas Não sabem Lidar com Contrariedades Não sabem O que fazer Com quem fala Mal delas Não é porque Eu venho De uma academia Americana Que hoje Eu trabalho Como coach De vida Não é porque Eu venho De uma faculdade Nos Estados Unidos Que atuo Nessa área Hoje Eu compartilho Os meus conhecimentos Porque passei Por tudo isso Que estou falando Porque eu venci Tudo isso É por isso Que eu tenho Autoridade Para falar De inteligência Emocional Já fui caluniado Já fui perseguido Já falaram Mal de mim E a tudo isso Eu respondi De acordo Com a inteligência Emocional De acordo Com a inteligência Bíblica E cheguei Onde cheguei É possível vencer O problema Que for Com uma palavra Às vezes Com o silêncio Depende do nível De inteligência Emocional Que você desenvolveu Ter empatia É essencial Empatia É colocar-se No lugar do outro Tem uma passagem Na inteligência Bíblica Que me chama Muito a atenção Independentemente Da sua religião Você já deve Ter ouvido Falar dela Trata-se Da parábola Do bom samaritano Há um homem Caído no chão Duas autoridades Passam por ali E negam A ajudar ele Ou fingem Que não viram Mas passa Uma terceira pessoa E o ajuda Essa pessoa Era um samaritano Ou seja Alguém de quem Não se esperava Tal atitude Pois os samaritanos Eram inimigos Dos judeus Esse samaritano Vai e ajuda Essa pessoa Que está caída O que é Que o faz Ajudar uma outra Pessoa Existe Um motivo Apenas Empatia Quando você Se coloca No lugar do outro 50% Dos seus problemas Se resolvem Tente esse exercício Procure se colocar No lugar De toda pessoa Que te fizer Algum tipo de mal Que te perseguir Que falar mal De você Fazendo isso Você vai entender Que atrás de uma pessoa Que fere Tem uma pessoa ferida É impossível Uma pessoa feliz E sadia Perder o próprio tempo Para ferir o outro Então Se uma pessoa Começar a te perseguir Só de se colocar No lugar dela Você já pensa Caramba Ela deve estar passando Por muitos problemas Na vida Porque Com tanta coisa Boa no mundo Ela decidiu perder tempo Falando de mim E aí Você já diminuiu O impacto De muita coisa Mas ninguém quer Se colocar No lugar do outro O ser humano Foi projetado Pelo criador Para ser sociável Mas sem empatia Isso é impossível Quando somos empáticos Mudamos o mundo Pelo menos O mundo das pessoas Com quem nos relacionamos Ainda que por um curto período Ainda que em um contexto formal Quem tem inteligência emocional Abre mão de seus direitos Em prol do coletivo Porque só tem um jeito De ser feliz Abrindo mão do seu direito Para ajudar outra pessoa Isso você só entende Com base na inteligência emocional Tarefa Exercícios práticos Para o desenvolvimento De sua inteligência emocional Se você chegou até aqui Talvez eu tenha feito você Questionar alguns paradigmas De sua vida Isso é muito importante Como já afirmei Nesta primeira parte A inteligência emocional Não vem naturalmente Não é um item de fábrica É preciso estudar a respeito E treinar E só conseguimos treinar Algo que a gente tenha Em primeiro lugar Aprendido Por isso Aconselho a ouvir este livro Mais de uma vez Ouça novamente Sempre que surgirem dúvidas Este material foi criado Para que você pudesse Ter clareza Na sua vida emocional Mas Além de ouvir novamente O material É fundamental Que você pratique estratégias Que desenvolvam A sua inteligência emocional Reuni a seguir Alguns exercícios Que irão lhe ajudar Nessa jornada Está preparado? Respire fundo Pense bem Não faça de qualquer jeito Leve o tempo Que precisar As respostas Para as perguntas A seguir Devem tocar o seu coração E lhe fazer refletir Profundamente Sobre cada tema Bom trabalho Um Quais foram os três maiores Baques emocionais Os três maiores impactos Negativos emocionais Que você teve na vida Consegue localizá-los? Reflita Pode ser a perda de alguém Uma namorada Ou namorado Que rompeu o relacionamento Uma quebra financeira A traição de um grande amigo Etc Dois O que você já perdeu Por não ter inteligência emocional Amigos? Dinheiro? Família? Ministério? Relacione tudo O que você perdeu E identifique Que aspectos De uma inteligência emocional Bem desenvolvida Poderiam ter evitado Essas perdas Três Reflita Como você vai lidar Com as suas emoções A partir de hoje Com base no livro Quais ferramentas Da inteligência emocional Você já identificou O que possui Para começar a criar Uma nova rota emocional Para a sua vida Como vai lidar Com as contrariedades Como vai lidar Com as respostas negativas Que ainda receberá Pela vida Como vai lidar Com as perdas E com as frustrações É muito importante Que você anote Quais são as ferramentas Que você consegue identificar Que já tem Para lidar Com essa nova etapa Da vida emocional É preciso fazer isso Com muita atenção Para que os resultados Principalmente os internos Comecem a acontecer Quatro Você conhece pessoas Que começam algo E nunca terminam Que deixam para amanhã O que poderiam fazer hoje Reflita sobre essas pessoas E seus projetos inacabados Reflita também Quais estratégias Da inteligência emocional Você recomendaria a elas Se você identifica Em si mesmo Essas características Reflita sobre você E sobre as estratégias Que podem ajudá-lo A parar de deixar Seus problemas Para depois Lembre-se Procrastinar E não terminar O que foi começado São indícios De um futuro Desistente E sem prosperidade Cinco Pare para pensar Em quantas decisões Erradas Você já tomou Na vida Em quantas escolhas Equivocadas Você já fez Hoje você é O reflexo disso Reflita sobre Essas decisões O impacto Que elas tiveram Em sua vida E sobre como evitar Cometer os mesmos Erros novamente Parte 2 Potencialize a sua Inteligência emocional Capítulo 5 O poder do autoconhecimento Você é o que é Independentemente Da etapa da vida Em que está Não devemos fugir Das dores Mas sim Aprender com elas Um homem sem propósito É alguém que poderá Conhecer muitas pessoas Menos ele mesmo O ser humano Precisa descobrir Sua identidade Ou seja Quem ele é Precisa definir O seu propósito Ou seja Porque ele faz O que faz E na sequência Desvendar o seu destino Deixando claro Destino significa Para onde você está indo Muita gente já falou De mim E mal dos outros Para mim Isso não importa A menos que você Dê crédito ao que foi dito Alguns já disseram Que eu seria um nada Resolvi não acreditar Outros já Profetizaram Que eu seria um mestre Para ensinar Muitas nações Me apeguei a isso Lembro claramente Quando eu tinha Oito anos de idade E um pregador estrangeiro Veio até a igreja Que eu frequentava Quando criança Ele olhou para mim E disse Prepara seu passaporte Pois você será Das nações Eu me alegrei muito Com o que ouvi E aquelas palavras Entraram como uma flecha Em meu coração Vários acontecimentos Posteriores Confirmaram que Mais cedo ou mais tarde O que fora profetizado Aconteceria Não podemos nos desviar De nosso ideal central permanente ICP Ou seja Do nosso propósito Nesta terra Quase 30 anos Depois desse episódio É só isso que faço Em minha vida Viajo o mundo Levando em outros idiomas A verdade na qual acredito E a qual compartilho No entanto Até o futuro chegar O treinamento Foi duro e intenso Alguns vendo de fora Poderiam chamar de problema Mas o que você denomina problema Deus qualifica como treinamento Para muitos O ataque de um leão E de um urso É um problema Para Davi Mil antes de Cristo Um jovem pastorzinho De ovelhas Da região de Belém Em Israel Por sua vez Foi um treinamento Lutar contra o gigante Golias Inimigo filisteu Que afrontava o exército De Israel À época Também foi um treinamento Pois esse Posteriormente Revelou-se ser o passaporte De Davi Para o palácio Nosso destino Pode ser revelado Mas o caminho Até lá Jamais o será E se José do Egito Soubesse de tudo Pelo que teria de passar Para que seu destino Se cumprisse Naquele sonho Dado por Deus Ele vislumbrara Seu futuro Mas não tinha A mínima ideia Do processo Do passo a passo Imagine se o criador Tivesse dito a ele José Você vai governar Mas seus irmãos De sangue Aqueles que cresceram Com você Que comeram A sua mesa E que deveriam ser Exemplo por serem Mais velhos Por inveja O trairão E o venderão Como escravo Para mercadores Você deixará De ser o filho Querido do papai Que hoje tem tudo Para padecer Com os abusos E sofrimentos De um escravo Depois Acabará sendo vendido De novo Para um homem Influente No Egito Mas a mulher dele O difamará E falará mentira Sobre você Fazendo-o ser preso Sob muita fúria No entanto Não se preocupe José Pois você passará Por isso somente Durante alguns anos Lá na prisão Você resolverá Um importante caso Mas será esquecido E abandonado Naquele cárcere Sujo Por mais Dez longos anos José Provavelmente Responderia a Deus Senhor Estava pensando aqui Tenho muita coisa Para fazer Na casa de meu pai E cuidar do rebanho Dá trabalho Preciso estar aqui Afinal Estamos falando De Jacó E não posso deixá-lo Sendo assim Não vai dar não Deus Mas obrigado Tente ali Com Rubem Um de meus irmãos Você acredita Que alguém Aceitaria Seu destino Sabendo do caminho Que iria atravessar Pare e pense No que você já passou Para chegar até aqui Até o dia Em que está Ouvindo este livro José foi ele mesmo Revelou o seu propósito De vida A sua missão O cumprimento Daquele sonho profético Em todas as etapas De sua trajetória Ele não esperou O trono de faraó Para governar E cumprir o seu chamado Na casa de Potifar General do exército Egípcio Na época José governava Na prisão Ele governava Onde era colocado Exercia governo E você Conheço muitas pessoas Que esperam O dia em que A promessa Se tornará Realidade Para manifestarem O seu destino Historicamente falando Porém Não é assim Que funciona Você é o que é Independentemente Da etapa de vida Em que está Um cantor Por exemplo Não precisa assinar Contrato Com uma gravadora Para manifestar Seu chamado Um líder Não tem de possuir Um título Para liderar Basta que um grupo De pessoas Perca-se na floresta Para que em 15 minutos O verdadeiro líder Apareça Quem é você? Já parou para pensar Em quem você Realmente é? Se você não se conhecer O processo Até o destino Cansa suas emoções Quando sabemos Quem somos Percebemos que Enquanto não está bom Ainda não acabou Você não é O que dizem A seu respeito Isso seria Apenas a sua reputação Você é aquilo Que faz Quando ninguém Está olhando A isso Chamamos de integridade Prefira, portanto Ser íntegro A ter apenas Uma boa reputação Às vezes Integridade E reputação Podem andar juntas Mas há momentos Em que é preciso escolher Entre uma e outra Foi o caso Do próprio José Do Egito Quando a mulher De Potifar Tentou seduzi-lo Ele poderia Deitar-se com ela E manter Sua boa reputação Afinal Era bem falado Na casa E ela jamais Contaria isso A ninguém Certa vez Ministrei um curso De liderança Na Flórida Nos Estados Unidos Para um grupo De pastores latinos Quando sugeri Uma dinâmica Amassei uma folha De papel Dando-lhe a forma De uma bola E fiz os 18 participantes Formarem um círculo Entreguei então A bolinha Na mão de um E disse O exercício é simples Esta bolinha É uma vida E ela deve passar De mão em mão Até voltar Aquele que a tocou primeiro Apenas gravem Para quem jogaram A bolinha Pois quando repetirmos O exercício A mesma ordem Terá de ser refeita A bolinha Passou de mão em mão Até que retornou Ao líder Que a jogara primeiro Num total De 28 segundos Então dei o próximo Comando do exercício Esta bolinha Como eu disse É uma vida Ela não pode cair no chão E o pior Está entrando em colapso Temos 7 segundos Para salvá-la Vocês terão de passá-la De mão em mão Conforme feito anteriormente Tudo isso Em 7 segundos A nossa observação Começou a partir de então E bastaram 2 ou 3 minutos Para identificarmos Quem era quem Uns começaram a falar É impossível Não vai dar Outros ficaram parados Olhando Enquanto o grupo Eufórico Discutia as possibilidades E houve quem Apenas dissesse Vai dar Tenham fé No entanto Essas mesmas pessoas Não se moviam Nem sugeriam estratégias Contudo Havia um ou dois Assumindo o controle Sem ninguém Os ter nomeado Enquanto isso Eu rodeava o grupo Orientando-os Calma É possível Um grupo maior Que o de vocês De deficientes físicos Conseguiu fazer Em 6 segundos Vocês também conseguem Usem a gravidade A seu favor Após eu dizer isso Eles se animaram E passaram a tentar Com mais fervor No entanto Apenas dois participantes Prestaram atenção A minha sugestão A minha sugestão De usar a gravidade A favor deles Dica que na verdade Seria a solução Do problema Ao término da dinâmica Eu compartilhei As nossas impressões Com eles Pessoal Este exercício Nunca foi aplicado Por nós Em um grupo maior E de deficientes físicos Apenas falei isso Para inspirá-los E consegui Vimos então Como vocês reagem Diante dos desafios Da vida Uns apenas olham Outros gritam Dizendo que é impossível Há os que alegam Até ser possível Mas não se movem E há aqueles que tentam Encontram caminhos Promovem mudanças Escutam o grupo E passam as coordenadas Finalizo perguntando Aos senhores líderes Quem são vocês? A sua existência Depois que partirmos Desta terra As pessoas não se lembrarão De quem achávamos Que éramos E sim De quem fomos A mulher de César Não basta ser honesta Tem que parecer honesta Diz um famoso Ditado romano Às vezes somos alguém Mas aqueles que estão Ao redor Nos veem De um modo Completamente diferente Não basta sermos Temos de mostrar Quem somos As pessoas não leem Nossa mente Apenas veem Nossas atitudes Logo Não somos O que pensamos Mas sim O que fazemos Nossa filosofia interna Tem de ser coerente Com nossas ações externas Para que tenhamos Uma identidade consistente Alguns se dizem católicos Porém Sua conduta diária Não condiz com a doutrina Da igreja que frequentam Outros vestem-se Conforme a tradição judaica Mas sequer guardam O sabá Ou comem cocher Existem ainda Aqueles que se dizem Evangélicos Mas a última coisa Que identificamos neles É a presença do evangelho Conforme descrito Nas escrituras Quero dizer Que nem sempre Somos o que divulgamos ser E nem sempre Divulgamos o que Realmente somos Primeiro descubra Quem é você De verdade Depois projete Aquilo que gostaria De se tornar Geralmente Vivemos como Gostaríamos de viver E não nos atentamos Para a realidade Por essa razão Muitos gastam Mais do que ganham Mentem para seus amigos Afim de serem aceitos E vendem uma felicidade Irreal Nas redes sociais O mundo mudou Nos dias atuais As mudanças São tão agressivas Que somente Se nos sacrificarmos Em constantes atualizações Saberemos conduzir O barco nesse mar brávio Atualizar-se É doloroso Quem aprendeu A digitar Em máquina De datilografar Por exemplo E hoje Precisa usar O computador Sabe do que falo Dor que gera frutos Perceba que Sacrifício Não significa sofrimento Este produz Uma dor Que morre em si mesmo Que não serve Para nada Já o sacrifício Dá fruto Em meio às dores O qual Uma vez em mãos Tem o poder De apagar Toda a dor Do processo Imagine Uma mulher grávida Cujo corpo Em nove meses Passa por inúmeras mudanças Geralmente O nariz E os pés Incham Ela ganha peso Tem dificuldade Para dormir Pois não há posição Que lhe dê conforto E vai ao banheiro De cinco em cinco minutos Dentre outros incômodos E por fim Passa pela maior Das dores O parto A trajetória Da mamãe Durante nove meses Foi de sacrifício E não de sofrimento Ao dar à luz Já não se lembra Das dificuldades Para chegar até ali A prova disso É que na maior parte Das vezes Ela tem outros filhos Não classifique Sua vida Pelas dores Que sentiu Mas diferencie Sofrimentos De sacrifícios A dor É aliada Da prudência Nos modela E mostra Quem somos Não devemos Fugir das dores Mas sim Aprender com elas Triste mesmo É alguém Ter de lidar Com a dor Por meio Do sofrimento E não Do sacrifício Um atleta Por exemplo Treina pesado Diariamente Durante anos Afim de preparar-se Para as olimpíadas Ele abre mão De desfrutar De um delicioso Churrasco Com os amigos Em um fim de semana Prolongado na praia Seu sono E sua alimentação São regulados Essa é uma dor Relacionada A sacrifício E não a sofrimento Pois quando a medalha É colocada em seu peito Vem à tona A sensação De que tudo Valeu a pena Após o êxtase Da vitória Ele volta À rotina De pesados Treinamentos À espera Da próxima competição Não sair Para comer Com os amigos No fim de semana No intuito De economizar Para se alcançar Alguma meta Não é sofrimento Mas sacrifício Afinal Um dia O fruto chegará Esse é o tipo De dor Irrefutável Que gera frutos E que nos modela Fazendo-nos ser Nossa existência É repleta de dores A forma Como as interpretamos Definirá Nosso destino A verdade é que Precisamos de um lugar Para levar Nossas perguntas Sem respostas Nossas confusões mentais Dentro de nós Raramente encontramos Respostas Segurança E sanidade Sendo assim Recorremos Às ofertas Do mundo exterior Alguns Se encontram Na religião Outros Nas drogas Na prostituição E no jogo Independentemente De quanto Isso nos afeta A dor Na verdade É um sinal de vida A prova De que o corpo Ainda detém A capacidade De sentir A dor Não é o fundo Do poço Mas o início De algo novo Ninguém continua O mesmo Depois de superar Uma dor As dores Deixam feridas Porém A boa notícia É que uma ferida Pode se transformar Em cicatriz E é esta Que comprova Que vencemos Já as feridas Se permanecem Abertas Apodrecem Quando Jesus Mostrou as cicatrizes Em suas mãos E seus pés Tomé acreditou Que aquele sujeito Diante dele De fato Era o filho De Deus Que fora crucificado Dias antes Nossas cicatrizes Nos garantem A credibilidade Necessária Para adentrarem Em um novo tempo Porém Há feridas Tão profundas Que transgridem A nossa identidade Philip Yancey Escritor americano Best seller E dedicado A militância cristã Escreveu o livro Para que serve Deus Em busca da fé verdadeira Obra que reúne Entrevistas realizadas Com dezenas de prostitutas Resultado de uma Campanha de evangelismo Que fazia em Green Lake Cidade do estado americano De Wisconsin O resumo de tudo O que escutou Levou-o a crer Que essas mulheres As quais às vezes Criticamos Julgamos E condenamos São vítimas De abusos Tão profundos Na infância Que suas identidades São arrebatadas A ponto de Nunca mais As encontrarem É impossível Portanto Um ser humano Julgar o outro Ninguém conhece A dor que ficou Para trás Nem sabe A história Do início ao fim As pessoas Costumam se conectar Com sua dor Com sua superação Mas nunca Com as suas regalias Em um mundo Em que as mudanças São rápidas E inevitáveis O negativismo Tem lugar de destaque A ponto de Não sabermos Mais lidar Com a esperança Mário Sérgio Cortella Filósofo e teólogo Brasileiro Diz em suas palestras Que devemos ter esperança Mas no verbo correto Que é esperançar Não o verbo esperar Esperançar É se levantar É se levantar E ir atrás E construir E não desistir Esperançar É levar adiante É juntar-se com outros Para fazer de outro modo Por isso A importância De lidar com a dor E ter a esperança De que tudo passará Pois será por meio dela Que pessoas Se conectarão a nós Como assim? Você deve estar Se perguntando Explico Há dez anos Quando eu me dedicava Os negócios No ramo Do turismo internacional O sucesso Fazia parte Da minha rotina Muitas pessoas Gostavam de mim Mas nem todas Se conectavam comigo Pois minha realidade Não permitia isso Eu vivia De avião Em avião Celebrava os negócios Publicamente E sempre tinha Histórias vitoriosas Para contar Estava sempre Cercado de gente Porém Minha existência Era indiferente Quem eu era Não significava Nada para os outros Apenas o que eu tinha Importava No entanto Não a julgue Era eu Que vendia Essa imagem As pessoas Não se conectam Com as suas regalias E a sua vida boa Elas apenas Se interessam Por isso Que imagem Você anda vendendo? Certa vez Sem aviso O dia triste Chegou A empresa Quebrou Por um acúmulo De situações Mal resolvidas Eu começar Aquela companhia Com apenas Sete reais No bolso Colocando gasolina Num carro emprestado Para chegar A uma feira De turismo No Rio de Janeiro Eu a construíra Tijolo por tijolo E a vira Se tornar Uma referência No mercado Porém Cinco anos Depois De sua abertura Ela estava Arrasada Escorrendo Pelas minhas mãos Senti-me Envergonhado Impotente Fraco Fraco E falido Logo As dores Vieram E não Foram Poucas Enfrentei Noites Sem dormir Cobranças Medo E insegurança E assim Fui superando Passo a passo Mês a mês Conta a conta Até que finalmente Ela acabou Usando a inteligência espiritual Para discernir o processo Que eu estava atravessando Resolvi assumir Toda a responsabilidade Percebi Que não deveria mais Terceirizar Meu destino E sim tomar para mim O controle de minha vida Afinal Nossas decisões Modelam Nosso futuro Como bem dizia Alexander Pope 1688 A 1744 Escritor britânico Do século XVIII Um homem Nunca deve Se envergonhar De admitir Que errou Admitir Que nem tudo O que você fez Até hoje Foi correto E que precisa Recalcular a rota Da sua caminhada Na terra Não é só Uma questão De inteligência Mas de decência Quando tudo acabou Eu tinha mais do que amigos Ganhar irmãos Entendi aquele verso Que diz Em todo o tempo Amo o amigo E para a hora da angústia Nasce o irmão Provérbios Capítulo 17 Versículo 17 Almeida Corrigida Fiel Quando perguntei Aos que se juntaram A mim Naquele turbulento Período Hoje Fieis escudeiros Por que tinham Ficado ao meu lado Por que lutaram Comigo Todos foram Unânimes Em responder Sua superação Sua dor Seu jeito De não desistir Sua fé Nos fizeram ficar Antes Meu sucesso Não prendia Ninguém Mas minha dor Sim Eu estava confuso Porém feliz Não podemos Confundir Erro Com negligência Erro É para ser Corrigido Negligência Deve ser punida Não tenha medo De errar Tema ser Negligente As pessoas À sua volta Sabem diferenciar Isso Elas conseguem Até lidar Com o seu erro Mas não Com sua Negligência Sim Caro ouvinte As pessoas Se conectam Com a sua dor E sua superação Imagine Que em uma festa Lhe apresentam Um jovem E este Lhe conta Os milhões De reais Que faturou No ano Os carros Que comprou As viagens Que fez E quanto Investiu No negócio Herdado Do pai Não há nada De errado Nisso Porém Dificilmente Você se sentirá Confortável Com essa história Ninguém É psicologicamente Programado Para isso Na mesma festa Porém Imagine agora O seguinte Outro jovem Lhe é apresentado E conta Que depois Da morte Dos pais Teve de morar Na rua Para não Continuar Sofrendo Abusos Na casa Do próprio Tio Ainda assim Sem nenhuma Estrutura familiar Ou emocional Resolveu Continuar Estudando Às vezes Mesmo Passando Três dias Sem comer Não deixava De ir À escola E se esforçar Nas aulas Extracurriculares Como o inglês Após prestar Vestibular Descobrira Que alguém Vendera A vaga Que ele Havia Conquistado A um Adolescente Rico Da cidade Mais uma Vez A injustiça Batera À porta Dele Ele Contudo Não desistiu Fez prova Para outra Faculdade E passou Ao se Graduar Foi ao Posto De gasolina Onde Trabalhava Durante As madrugadas Para pagar Os materiais De estudo E agradeceu Pelo emprego Depois Agradeceu A Deus Por tê-lo Mantido Com vida E hoje Aos 35 anos O rapaz É procurador De justiça E líder Comunitário Ajudando Centenas De crianças A ter um futuro Com qual Dos dois jovens Você se conectou Como Como Terminará Sua vida As pessoas Nunca vão Se lembrar De como Você começou Apenas De como Terminou Pense Comigo Ouvinte Se um Esposo For 100% Fiel Por 40 Anos De matrimônio Mas tiver Um infarto E morrer Durante a única Infidelidade Conjugal De sua vida Como irão Se lembrar Dele Sequer Se recordarão Do longo Tempo Em que foi Um fiel Marido E excelente Pai O homem Será conhecido Como Infiel Que foi Castigado Por seu Pecado Já Dizia Salomão Rei De Israel Melhor É o fim Das coisas Do que O princípio Delas Eclesiastes Capítulo 7 Versículo 8 Almeida Corrigida Fiel Como Seria A história De Martin Luther King Jr. 1929 A 1968 O Pastor Batista Negro Que lutou Pela igualdade De direitos Entre negros E brancos Em uma época De profunda Segregação Nos Estados Unidos Se ele não tivesse sido Assassinado No auge De seu propósito Seu fim Perpetuou Sua vida A cada dia Que vivemos Nos preparamos Para o fim Não é uma visão Pessimista E sim Realista Nossa existência Só é possível Em razão De nossa vida E nossa morte E a morte Nos apressa A empreender A vida Trabalhe Apaixonadamente Hoje Para que seu fim Seja melhor Do que o seu começo Pois dessa forma Todos se lembrarão De você Identidade As questões Filosóficas Mais citadas Desde Platão Sempre estão relacionadas A identidade Uma célebre frase Do filósofo grego Sócrates Foi Conhece-te A ti mesmo Para a filosofia E a teologia Descobrir Quem é você E desvendar O seu destino São bases Da construção De uma identidade Perguntas como Quem sou eu Para onde vou E de onde vim Revelam que o ser humano Desde a antiguidade Tem uma sede insaciável Pela descoberta Do verdadeiro eu Somos todos formados Por influências Internas e externas Pelo aglomerado De vivências E experiências Como o indivíduo Temperamento Convívio Estrutura familiar Religião E cultura Também são determinantes Para isso No entanto Como então Perdemos a identidade Cientificamente Por um trauma Ou mutação No sistema biopsíquico Entre 2012 E 2016 Fui ao Japão Algumas vezes Ministrar treinamentos De liderança Em cidades próximas A Tóquio Lembro-me De que ao fim Dar uma palestra Uma jovem japonesa Se achegou E começou a contar Sua história De superação Que envolvia Até uma tentativa De suicídio Ela encontrou Na fé cristã A resposta Que procurava Ao perguntar Como fora Sua infância Surgiu a revelação De um trauma A garota Fora órfão De pai vivo Padecera Sem amor da mãe Desorientada Por distúrbios Psiquiátricos E sofrera Abusos físicos Do irmão Isso tudo Antes dos oito anos Esse conjunto De acontecimentos A fez buscar Uma nova identidade Para ser aceita Fora de casa E sair daquele inferno O mais rápido possível Prostituiu-se Aos 15 anos E tentou suicídio Aos 16 Estudando casos Como esse Percebi que há Uma mutação No sistema psíquico E espiritual Da humanidade É complexo De entender Porém Permita-me explicar Vivemos Em uma geração Transgênica A mídia A TV A política A cultura E uma falsa religião Sabotaram O nosso DNA Para que fôssemos Próprios para consumo Transformando-nos Em um número O poder Do pensamento Blaise Pascal 1623 A 1662 Filósofo E teólogo Francês Acreditava Que uma das prioridades Do nosso pensamento É pensar Sobre nós mesmos E não somente As coisas exteriores A nós Pois bem A tarefa principal Do homem É conhecer a si mesmo Mas para cumprir Esse empreendimento A razão Acaba atrapalhando Pois é fraca Incrédula E imprecisa Cai constantemente Na fantasia No sentimentalismo E no hábito Além de limitados Somos também Impotentes Diante das misérias Humanas Como a morte E a ignorância Qual é a força De um ignorante Se o poder Está no conhecimento Para fugir Dessas fraquezas Muitos escolhem O não pensar E o não pensar Para Pascal É o divertimento A distração Nos dias de hoje Eu traduzo isso Como entretenimento Divertir-se É uma forma De distrair Com ocupações Que nos distanciam Das misérias Que vivemos Ou do futuro Que nos espera Para muitos Portanto O cristianismo E a forma De se fazer igreja Hoje em dia São apenas Diversão Ou seja Um meio De se distrair Dos problemas E vazios existenciais Afirmo isso Com base Em pesquisas Que temos feito Como instituto Em várias partes Do mundo Principalmente Na América Latina Uma pessoa Uma pessoa Livre de traumas E mazelas É alguém Focado no futuro Que sonha Em contribuir Com a humanidade Que encontrou O sentido Da vida Aquele que ainda Não aliviou Sua bagagem Emocional E espiritual Por sua vez Sente as suas Misérias Quando não tem Nada para fazer O entretenimento É esse fazer algo Que vai distanciar A alma Do vazio E do tédio A diversão Em muitos casos É uma fuga De nós mesmos Por isso Existe tanto Entretenimento Em lugares Nos quais Só deveria Habitar O entendimento Como as igrejas O homem Está disposto A negar O que não Entende Dizia o próprio Pascal Nós repulsamos Tudo o que Não compreendemos Sendo assim A felicidade Está na ignorância Pois quanto mais Conhecemos Mais senso De responsabilidade Temos E com ele Um peso Insuportável Como diz a Bíblia A quem muito Foi dado Muito será Exigido Lucas Capítulo 12 Versículo 48 Bíblia King James Atualizada Pensar É um ato Poderoso Que nos tira Da condição De manipulados Para sermos Tomadores De decisão Lembre-se De que Toda escolha Gera perda Se você Decidir Fazer dieta Perderá O prazer Das iguarias Se optar Por comer De tudo Abrirá A mão Do peso Ideal E até Da saúde Quando as perdas São calculadas Sentimos menos Quando sabemos Quem somos Não sofremos Mas inevitavelmente Vivemos uma vida De sacrifícios Desenhando Seu novo Layout Uma das funções Da atualização Do iOS No iPhone É redesenhar O layout Do telefone Isto é Estabelecer Um novo padrão De organização Para fotos Aplicativos Recursos E cores Entre outras funções Layout Portanto É o seu design É aquilo Que as pessoas Veem E o que Transmite Sua imagem Conforme Citei Anteriormente Vamos estudar Um pouco Sobre missão Visão Valores E propósito Isso será O que as pessoas Verão em você O seu layout Visão É o futuro É como nós Vemos daqui Há 10 ou 20 anos Para muitos O futuro já chegou Mas não souberam O que fazer com isso Mais importante Do que ter visão Portanto É ser treinado Para ela Treinamento Porém Deve ser direcionado Para algo específico O que adianta Por exemplo Um neurocirurgião Ser treinado Pelo melhor Ortodontista Do mundo Quando você está Com dor de dente Não basta ser amigo Do melhor Oftalmologista Da cidade Seu treinamento E sua especialização Por conseguinte Deve ser naquilo Que se espera Para o futuro Jim Collins Famoso consultor De negócios Americano A quem tive o prazer De assistir pessoalmente Em Chicago Ressalta em seu livro Empresas feitas Para vencer Que a intensidade Do treinamento Determina a velocidade Com que se chega Ao futuro Ter visão É fundamental Pois sem ela Não saberemos Em que investir Hoje Para colher os frutos Amanhã Não saberemos Para onde Estamos indo Nem o que fazer Na semana que vem Na década De 1980 Quando as mais Excelentes Empresas da América Perceberam Que o mundo Estava mudando E se tornando Tecnológico Investiram pesado Em treinamento De tecnologia Quando Walt Disney Sonhou com os parques Como os conhecemos Hoje Não tinha nada Além de uma visão Do futuro Esse é o ponto Inicial Para qualquer grande Realização na vida A visão Aponta o destino E com isso Podemos colocar Nossa energia No cumprimento Da missão Viva por uma missão Missão É o próximo passo Aquilo que você Deve fazer diariamente Para que o futuro Chegue no prazo Determinado A partir do momento Em que o destino Fica claro É preciso percorrer O caminho Até lá Esse percurso É a nossa missão Sem visão Uma missão Perde o sentido Quando um soldado Vai à guerra E recebe uma missão Ele não a cumpre Pelo sentido Da ordem Que recebeu Mas pela visão Do que um dia Irá se cumprir Ele não vai Para as trincheiras Matar soldados Inimigos Porque essa é Sua missão Mas o faz Pois quer trazer Paz à sua nação Vencendo essa batalha O leitor Deve se lembrar Da invasão americana Ao Iraque 2003 A 2011 Quando milhares De soldados Foram à guerra Com a visão De aniquilar Armas nucleares Que estariam Em posse Do inimigo Logo A missão Era diariamente Matar e oprimir Iraquianos Depois de anos De matança E opressão As tais armas nucleares Nunca foram encontradas Uma tragédia Uma missão Sem visão Portanto Perde o sentido E provoca revolta Geralmente Chefes Líderes Ou até mesmo Pais Transmitem uma missão Aos seus liderados Ou filhos Mas não revelam A visão Ou seja O futuro Trabalhar em uma missão Sem saber aonde Se quer chegar Cansa e desanima Quando sua visão Estiver definida Por mais difícil Que seja a missão Nunca faltará Paixão Para realizá-la Foque nisso E prepare-se Para os resultados Ligue para alguém Com quem você Não fala há tempos Por causa de algum Mal entendido E se reconcilie Hoje mesmo Lembre-se O orgulho Não tem serventia Alguma Se o seu objetivo É ser feliz Capítulo 6 Descubra o que você Quer da vida Descobrir o que Realmente queremos É um dos segredos Fundamentais Que devemos desvendar Afim de descobrir Nosso propósito Nesta terra Nossa mente Tem o poder De controlar tudo Se você começar A controlar E governar Sua mente Será uma pessoa Muito melhor Pode acontecer De andarmos No caminho errado Crendo que estamos Percorrendo o caminho certo E isso, porém Só percebemos Em 10 ou 15 anos E o maior problema De nossa vida Pode ainda Não ter acontecido Então é necessário Estarmos preparados Para enfrentá-lo O ouvinte Sabe se realmente Está no caminho certo E se está conectado Com as pessoas Corretas Já descobriu Quem é você E o que realmente quer? A resposta Para todos esses Questionamentos É um desafio Porque o ser humano Não sabe lidar Com a vida terrena Se soubesse Todos estariam felizes Realizados profissional Emocional E sentimentalmente Teriam inteligência espiritual E senso de existência Na verdade As pessoas Estão completamente Perdidas Deixando que a vida As leve Encaminhando-se Sempre para o buraco Para a negatividade É preciso Assumir o controle Da própria vida Num curso De coaching E inteligência Do instituto No Rio de Janeiro Uma das participantes Em uma das dinâmicas Disse que o seu sonho Era ter uma casa de festa Então lhe perguntei O que você faz hoje? Hoje eu trabalho Com um buffet itinerante Ela respondeu Eu o levo À festa das pessoas À casa das pessoas Ou ao lugar Onde elas estão Realizando o evento Mas meu sonho mesmo É ter uma casa de festas Conte-me um pouco Da sua vida Como você chegou Até aqui hoje? A moça começou A relatar As dificuldades financeiras Que passaram na infância E revelou Que era insegura Emocionalmente Em relação À criação dos filhos Porque não queria Que eles passassem Pelas mesmas privações Que ela Por seu histórico Percebi Que seu objetivo Não era ter Uma casa de festas Mas uma segurança Financeira Foi então Que fiz a seguinte Pergunta-chave Para ela Se hoje Eu lhe ensinar Uma técnica Para quadruplicar Seus rendimentos Com esse buffet itinerante Que você tem Ainda assim Achará necessário Ter uma casa de festas? Não Ela respondeu Automaticamente Hoje eu realmente Preciso ganhar mais Para dar segurança Aos meus filhos Preciso ter um investimento Futuro Pagar um plano de saúde Bom e um seguro de vida Caso algo aconteça Meus filhos Só têm a mim Na sequência Mostrei a essa participante Que o problema dela Não era o problema Ou mais do que isso Que o sonho dela Não era realmente um sonho Aquilo era apenas Uma ferramenta Para conseguir o que Ela realmente queria Segurança financeira Há aqueles Que perdem a vida Correndo atrás De um sonho Que na verdade Era para ser Só uma ferramenta O caminho Ou parte dele Não era para ser O fim O destino Descobrir o que Realmente queremos Portanto É um dos segredos Fundamentais Que devemos desvendar Afim de descobrir Nosso propósito Nesta terra E ter uma vida Saudável Espiritual Emocional E financeiramente Se não Dedicarmos Nossas forças Nossas energias Espirituais E financeiras Em algo Que não é O que queremos Com o tempo Nos daremos Conta disso E veremos Quanto tempo Desperdiçamos Outro fato Interessante Aconteceu Com o Edmundo Que participou De um curso Nosso Em São Paulo Antes de começar O treinamento Ele repetia O seguinte discurso Eu sou Empresário No ramo De importação Para mim Tomar as decisões Mais corretas Está complicado Estou passando Por um momento Financeiro Muito difícil Para Edmundo O problema Dele era Financeiro E nomear Um problema É muito complicado Depois do treinamento Porém Ele passou A se apresentar De uma maneira Diferente Meu nome É Edmundo Como eu havia Dito Vim aqui Preocupado Financeiramente Mas percebi Que não era Nada disso Quando você Começou O curso Edmundo Dirigiu-se A mim Pensei O que Esse cara Está falando Não estou Entendendo Nada Na verdade Eu não Vim atrás De dinheiro Mas para Procurar A minha Família Porque moro Em Santos Sozinho E minha Mulher Vive em São Paulo Também Sozinha E nós Dois Começamos A discutir Dinheiro Não é Mais importante Meu negócio É minha Família O problema Então Nem sempre É O problema Mas a consequência De um padrão Certa vez Comentei com alguns amigos Que se há dois anos Eu tivesse a mentalidade Que tenho hoje Teria multiplicado Meus resultados De uma forma excepcional E tomado decisões Completamente diferentes No entanto Nossas decisões E as pessoas Com quem nos conectamos Formataram quem somos Nós temos a oportunidade Hoje De criar um futuro Diferente Tenho quase certeza De que você Não está no lugar Em que gostaria De estar Para ir ao local Dos seus sonhos Dos seus projetos Dos seus alvos E objetivos É necessário Descobrir Qual é O seu real problema O que você Realmente quer Da vida Quem não tiver Problemas Que atire A primeira pedra Quem nunca passou Ou está passando Por problemas Como eles São causados Em geral Eles são construídos Não acontecem Simplesmente Há sim Aqueles que são Acidentes de percurso Mas 86% Deles São criados Por causa De nossas emoções Ou deficiências Financeiras Como resolver problemas Se tantas situações De nossa vida Acabam gerando Sufocamento E opressão Se o ser humano Tivesse a solução Para eles Não estaríamos Vivendo o caos Como sociedade Hoje Mas se você Seguir as dicas Deste livro Muita coisa Vai melhorar Faça uma lista Dos seus cinco Principais Problemas atuais E então repare Que a maioria Deles É de fundo Emocional E financeiro Se você Sofreu um acidente Por exemplo E hoje Não está sabendo Lidar com isso Saiba que Esse acidente Não o escolheu Ele simplesmente Aconteceu Lidar com isso É uma escolha Emocional sua E é preciso Encontrar uma solução Para ele Por meio das conexões Que você faz As minhas conexões Levaram-me aos mentores Que tenho hoje Os quais me ajudarão A solucionar Meus problemas Eles não decidem Meu futuro por mim Mas apresentam Opções e caminhos Para que eu mesmo Possa decidir Descobrindo o que você Realmente quer Faça-se a seguinte Pergunta E anote-a num papel O que eu realmente quero Se a sua resposta For, por exemplo Eu quero um carro novo Quero comprar Uma Land Rover Pois esse é meu sonho Pare e reflita Se isso é o que Realmente quer Ou se sua intenção É ser aceito pelos amigos É mostrar para os seus pais Que você venceu na vida Às vezes O carro é apenas Uma desculpa Para resolver Um complexo De aceitação De inferioridade Às vezes De rejeição Questione-se então O seguinte Qual padrão Está gerando Os meus problemas Se o seu problema For de ordem financeira Talvez ele seja Consequência De um padrão Que, como no meu caso Faz você gastar Mais do que ganha E comprar coisas De que não precisa Só para mostrar aos outros Seus bens materiais O meu padrão emocional Denigria minhas finanças Enfraquecia minha vida financeira Roubava toda a inteligência Que eu poderia ter um dia Na área financeira E gerava quem eu era Certa feita Em uma conversa No Instituto Destiny Discutimos sobre O que provavelmente Acontece com alguém Que teve um impacto emocional Provocado pela ausência Da figura paterna em casa Se nos basearmos Nas estatísticas Observaremos que 99% Dos traficantes E das pessoas Que estão no mundo do crime Não tiveram pai Ou seja Desconhecem limites De autoridade De respeito Nem foram ensinados Sobre o amor E a paternidade O crime, portanto Torna-se normal Para eles É necessário Que você entenda Que há um padrão Que gera os problemas Das pessoas difíceis Com quem se convive Tanto na família Como no trabalho Se estiver querendo mudar E ser agente De transformação Dos outros É preciso saber Identificar padrões Para resolver as consequências Analise agora o seguinte O caminho em que você está É o certo? Por 10 anos Eu fui empresário E me dediquei Ao turismo internacional Achava que estava No caminho certo Pois estava alcançando Alguns níveis de realização Que na verdade Eu iria alcançar Nos dias de hoje Como coach Como treinador de pessoas Como um estrategista De liderança Apostei todas as minhas fichas Em um lugar Que foi apenas Um treinamento Uma preparação Para o que eu vivo hoje No meio do caminho Então Com muitas dificuldades Debaixo de muitos conflitos Comecei a perceber Que o que define o caminho Se é certo ou errado Se é verdadeiro ou falso É o meu propósito de vida Trata-se da ideia central permanente ICP Em torno da qual Todos os seus projetos E afazeres da vida Vão sempre girar Fazendo querer cumpri-la sempre Ela está com você Desde a sua infância E vai ficar ao seu lado Até você morrer Eu só descobri meu caminho Porque desvendei a minha ICP Meu propósito de vida Quando você tiver a certeza De que para que nasceu O que está fazendo nesta terra Para onde está indo E quem realmente é Conseguirá escolher o melhor caminho No qual precisará definir As pessoas que estarão ao seu lado Tenho ensinado para meus alunos No clube de inteligência Ou nos meus cursos No Instituto Destiny Que nossas conexões Definem o nosso destino As pessoas com quem nos conectamos Conforme dito anteriormente Definem até onde iremos É preciso então Não só escolher o caminho certo Mas quem estará nesse caminho conosco Um exemplo da inteligência bíblica De que gosto muito É de Abraão Que escutou a voz de Deus Dizendo Sai da sua terra Da sua parentela E vai para a terra Que ainda te mostrarei Confira Gênesis Capítulo 12 Versículo 1 Ele teve fé suficiente Para obedecer a uma voz Orientando-o a deixar tudo para trás Segurança emocional e financeira Porque ele morava com o pai Que era um grande empreendedor da cidade E era apegado à família E aos amigos de infância E ir para uma terra Que ele ainda nem sabia qual era Abraão, porém Não teve inteligência emocional suficiente Para decidir quem iria com ele E acabou desobedecendo a Deus Pois o Senhor deixou claro Sai da sua parentela Ele, contudo Levou Ló consigo Com quem discutiu Sobre o rebanho no caminho Isso desencadeou Uma série de conflitos E a caminhada ficou mais difícil E de quem foi a culpa? Da decisão de Abraão Você decide quem leva pelo caminho Não adianta estar no caminho certo Com as pessoas erradas A vida é complicada, não é mesmo? É necessário, portanto, de mentoreamento Sem conselho e instrução Não se vai muito longe Nós vivemos em um mundo flutuante Que muda a cada minuto A cada segundo Mudam-se valores Mercado Finanças Tecnologia Ciência O papel de um mentor, então É nos guiar nessas estradas esburacadas da vida Comece a fazer um check-up de sua vida Bem como um checklist De tudo o que precisa mudar A partir de hoje A importância do mentor Encontrar o mentor certo É um grande desafio Se fosse fácil Todos estariam mentoreados E tudo estaria bem Principalmente Porque será ele Quem o encontrará Além disso É preciso ter um padrão Que atrai o tipo de pessoa Que se deseja Para por ela ser mentoreado Por exemplo Pedro, Tiago e João Estavam pescando Quando Jesus se aproximou E viu neles um padrão Um coração disponível Estavam preparados Para estar com ele Naquela missão O Filho de Deus, então Desafiou-os A seguir com ele E a ser mentoreados Um mentor É alguém que está Muito acima de você Que já viveu muito mais E já conquistou O que você está sonhando Em conquistar daqui a anos E o que fará Essa pessoa dar a você O que ela tem As informações O conhecimento O mapa da mina É preciso ter padrão De comportamento Sede por conhecimento E saber como se relacionar Para atraí-la O poder do mentoreamento É algo transformador Mas também uma dificuldade Quando fui atrás Dos meus mentores Quando me deixei Achar por eles Paguei um alto preço Em uma moeda Que não está disponível No mercado desta vida Comportamento Temperamento Temperamento E crenças limitantes Comportamento Temperamento E crenças limitantes São três problemas Que quando resolvidos Permitirão a você Maximizar o seu potencial De forma que seus frutos Seus resultados Sejam muito claros Você já se sentiu Colocado de lado Em um grupo social Por considerarem Seu comportamento Inadequado Para o momento Quantas oportunidades Já perdeu Quantas pessoas Deixaram de andar Com você Por causa disso Você costuma gritar Ou recuar muito Quando alguém grita Com você Como é o seu temperamento Como lidar Com as próprias emoções E com as dos outros Um dos principais Fatores do sucesso É a forma Como uma pessoa Se comporta financeira Emocional Física E fisiologicamente Se a linguagem corporal É alinhada Com a verbal E vice-versa Ou seja Se o comportamento dela É adequado Para o lugar Aonde ela quer chegar Se você Por exemplo Quer ser rico Apesar de hoje Não o ser Precisa se comportar Como tal Porque são os comportamentos Que atraem O tipo de pessoa E os investimentos De que precisa Para alcançar Seus objetivos Comportamento Define quem anda Com você E vice-versa E se você Fica no emprego Ou não Não importa O nível Do seu talento O tamanho Do seu dom É o seu comportamento Que determina Se você fica Ou não Em um lugar Pessoas Com grandes currículos Estão perdendo Grandes oportunidades Hoje em dia As grandes empresas E instituições Preferem grandes pessoas A grandes currículos Ou seja O comportamento emocional Espiritual Físico Verbal Corporal Define muito mais Um indivíduo Do que um papel escrito Em que se registram Os cursos Ou faculdades Que se cursou Comportar-se bem É um desafio Assim como Tudo aquilo Que devemos Realizar bem Na vida É preciso Treinamento Se ficarmos Do jeito Que estamos Vamos sempre Estar mal Ou pelo menos Abaixo da média Para você Ser um ser humano Acima da média Alguém de resultados Precisará dedicar Atenção ao comportamento Como então A partir de agora Mudar sua forma De agir Tenha consciência Dos próprios atos A consciência É o juiz supremo Dos nossos comportamentos E define o que é certo Ou o que é errado No entanto Ela não nasce pronta E precisa ser treinada Algo que não costuma Ser fácil de fazer Comportamentos verbais Inadequados Expulsam as pessoas Estratégicas Que podem estar Ao seu lado Recentemente Durante uma palestra Para quase 2 mil líderes No Brasil Fiz uma brincadeira Com um dos líderes Principais do evento A respeito da roupa dele Todo mundo riu muito Mas a minha consciência Acusou esse meu comportamento Na hora do almoço Eu o chamei E falei Quero te pedir perdão Pela brincadeira que fiz De alguma forma Senti-me acusado Ele abaixou a cabeça E disse É, eu fiquei muito constrangido Mas como todo mundo riu Deixei para lá Se puder Dê-me o privilégio De levá-lo para jantar hoje E tentar de alguma forma Compensar isso Pedi Porque além de um grande líder Havia sido indelicado Na minha colocação Minha consciência treinada Acusou aquele mau comportamento E eu fui rapidamente Humilde o suficiente Para refazer E restabelecer Minha conexão emocional Com aquele homem Impedindo que uma intriga Ou inimizade Fosse criada por algo Que eu havia dito Se a sua consciência Não o acusa Se você não tem Ou não desenvolveu Autoconsciência Algo que eu trabalho muito No clube da inteligência Nunca conseguirá liderar Os seus comportamentos E são eles que definem Quem anda contigo Os locais em que você entra E até onde pode chegar Comportar-se bem É fundamental O temperamento Por sua vez Gera resultados Extraordinários Na sua vida São quatro Os principais temperamentos Do ser humano Dominante Extrovertido Analítico E paciente Os quais Obrigatoriamente Governam as atitudes Os pensamentos A forma de se expressar As pessoas dominantes São aquelas Que falam mais alto Têm um afã Pela liderança Odeiam indecisões E estão preocupadas Só com os resultados Não querem saber Dos processos Não gostam De respostas indiretas E são geralmente Impacientes Podendo até mesmo Ser insensíveis A sua avaliação É baseada nas realizações Ou seja Vê as pessoas Não pelo que elas realmente são Mas pelo que elas têm O dominante Porém Tem uma tendência Muito forte A liderar E a resolver Problemas difíceis O extrovertido É simpático Entusiasta E amigo de todos Mas prefere Liberdade A controles Tem problema Com horários Gosta de chamar A atenção para si E é muito Autoconfiante E persuasivo Então às vezes Acaba sendo Indelicado Em alguns Comportamentos Usa bem A linguagem Verbal E age Por impulso E emoção Por outro lado Atrai os outros Por sua simpatia Empatia E carisma É naturalmente Carismático Mas sem flexibilidade Pode ser irresponsável E principalmente Não ter força Para enfrentar Os problemas O analítico É aquela pessoa Que naturalmente Gosta de fazer Uma planilha No Excel E de calcular tudo Tanto para comprar Um carro Quanto para saber Quantos quilômetros Faz por litro Um analítico Lê o manual De instruções Até da geladeira Que compra Se vai fazer Uma viagem Com a família Faz todo um mapa De navegação Para saber Como serão Com os mínimos detalhes Ele é enfático Exigente E ama A excelência É organizado E voltado Para o processo Perfeccionista Sistemático Nos relacionamentos Valorizando A verdade E a precisão Decide tudo Com base Na lógica Quer saber Os detalhes E fatos Tem uma tendência Enorme Em se preocupar Exige alto padrão De si mesmo E dos outros Não expressa opinião Sem ter certeza É muito consciente E é racional Para traçar soluções De problemas O paciente Por fim É aquele Que se afasta De conflitos Gosta de eficiência E planejamento E rejeita mudanças Na última hora Gosta de ambientes Fechados Tranquilos Quase nunca discute E evita problemas Prefere identificar-se Com a empresa Instituição Ou o grupo A que está pertencendo É um bom ouvinte Busca sempre A lealdade Importa-se Com a equipe De trabalho E é bem Metódico O paciente Porém Também é muito Indeciso Não sabe o que quer Não tem gana De crescer Na vida Então precisa Estar sempre Equilibrado Nessa área Está sempre Conectado Às pessoas E tem Relacionamentos Profundos Independentemente Do temperamento Que você tem Saiba que É preciso Equilibrá-lo Pois Sem equilíbrio Ele pode ser Prejudicial Quando um dominante Se casa Com um paciente Por exemplo Sempre oprimirá Seu cônjuge Que não terá Poder de reação Porque seu temperamento Exige que fuja De conflitos Em contrapartida Se um dominante Se casa Com um dominante São duas Cabeças pensantes Duas pessoas Com espírito De liderança Batendo de frente Ambos Sendo impacientes É necessário É necessário Que você se aprofunde Nos quatro temperamentos Para identificar Quem é hoje Assim poderá lidar Melhor consigo mesmo De 2011 Para 2012 Dei um curso Em Miami Nos Estados Unidos Quando tive contato Com o SOAR Técnica de análise De temperamento E perfis comportamentais Percebi então Que era dominante E que acabava Sendo insensível Com as pessoas Ficava nervoso Rápido demais Porque meu comportamento Era impaciente Maior característica Do dominante Quando consegui Localizar quem eu era Investigar minhas fortalezas E fraquezas Ficou mais fácil Começar a me tratar E a identificar O comportamento Das pessoas Que viviam comigo Passei portanto A ser uma pessoa Muito melhor De se relacionar O que não se consegue Identificar nunca Será tratado Ou transformado Você pode estar Argumentando agora Mas eu tenho Um pouco de cada um Perceber que tem Um pouquinho De cada um É normal Mas com certeza Você tem mais De 50% de um Ou seja Um deles É o seu principal Temperamento E como buscar equilíbrio Eu por exemplo Sou um dominante Que hoje É também paciente A impaciência É a maior característica Do dominante E eu consegui Reduzir isso Pois identifiquei Treinei E equilibrei E o que são Então Crenças limitantes A melhor forma De defini-las É explicando o seguinte Quando crianças Nossas emoções São uma esponja E não conseguimos Filtrar o que pode Ou não pode Entrar na nossa mente E no nosso coração O que formará Padrões emocionais Crescemos Crescemos com essas Verdades absolutas Nas nossas emoções Altas hierarquias emocionais Como pai Mãe Avós Professores Quando falam Algo marcante Para nós Seja bom ou ruim E muitas vezes Sem querer Criam um padrão emocional Que se torna Uma crença limitante Na nossa fase adulta Pessoas Que escutaram Na infância Você não vale nada Você nunca vai ser nada Você não pode Você não merece Isso não é para você Porque você é negro E pobre Levarão Essas crenças Para a vida Impedindo-as De dar o passo Que precisam As crenças limitantes Aparecem justamente Quando se está No meio De uma mudança De vida Diante de uma janela De oportunidade É quando se escuta Aquela voz interior Dizendo Você não pode Você não merece Isso não é para você Crenças limitantes Têm segurado Pessoas vitoriosas Que nasceram Para vencer E ter o melhor Na vida Esses dias Publiquei em minha Rede social Uma frase Que diz o seguinte A eternidade É o nosso destino Mas esse mundo É o nosso processo A eternidade É o nosso destino Mas esse mundo É o nosso processo É preciso Passar pelo processo Da melhor forma possível Para poder Alcançar o destino Ou seja Enquanto estamos aqui É necessário Ser feliz Viver da melhor Forma possível Ajudar o máximo De pessoas Que pudermos E como ajudar alguém Se não somos ajudados Como dar amor Se não temos amor Como curar Sem ser curado Como alimentar pessoas Quando não se é alimentado Física, emocional E espiritualmente Desafie o ouvinte A quebrar essas crenças limitantes Comece identificando Quais são elas Anote em um papel Qual voz interior negativa Vem à sua mente Quando você está prestes A conquistar alguma coisa Talvez seja importante Fechar os olhos Por um minuto Voltar no tempo E lembrar da sua Primeira memória Na vida A primeira memória Determina uma emoção Seja ela positiva Ou negativa E provavelmente O emocional Que está guiando A sua vida Até hoje Vem dessa memória Lembro que a primeira memória Passa na minha vida Para Paris Sentei-me na poltrona E ouvi uma voz Em minha mente Dizer O que você está fazendo aqui? Você não merece Toda vez que tiver Uma grande oportunidade Você vai escutar Essa voz interior negativa Que vai tentar Te parar emocionalmente A nossa mente Tem o poder De controlar tudo Pensamentos Sentimentos Reações Se você começar A controlar E governar Sua mente Será uma pessoa Muito melhor Quem não governa A si mesmo Não consegue Controlar mais nada Assuma o controle Agora da sua vida Para destruir As crenças Que o estão Limitando hoje Qual a solução Para quebrar Uma crença limitante? O confronto Você nunca vai Quebrar algo Jamais romperá Uma limitação Se não confrontar Recentemente Atendi Rodrigo Um grande advogado Tributarista Bem conhecido No que faz Em uma sessão De coaching Conseguimos extrair A seguinte crença Limitante Eu não posso Em um período De 50 minutos Ele falou Mais ou menos 13 vezes Eu não posso Perguntei então Por que você acha Que não pode? Para mim é difícil Minha vida não foi fácil Ele justificou Ele sempre tinha Uma desculpa Para chegar ao Eu não posso E como confrontei Essa situação E revelei A ele Que essa era Uma crença limitante Comecei um processo De confronto Fazendo-o primeiro Identificar o seguinte Rodrigo Você conseguiu Terminar uma faculdade? Ele disse que sim Conseguiu fazer A prova Da OAB? Conseguiu ser Um advogado De renome? Conseguiu formar Uma família? Sim Você está me dizendo Que conseguiu O que poucas pessoas Conseguem ao mesmo tempo Ser uma pessoa de bem Ter uma família equilibrada Ter um bom emprego Mas fazer isso O objetivo particular Da sessão dele Você não consegue? E continuei Isso é real Ou é uma crença limitante? Você realmente não consegue? Ou é uma invenção Da sua mente Para pará-lo? Onde entrou Esse Eu não posso? Rodrigo Lembrou então Que aos oito Ou nove anos de idade Estava pescando Quando após alguma Atrapalhada Que fez ali no barco O pai dele falou Isso você não pode Porque você não tem Capacidade para pescar Não tem mais idade Para vir comigo E isso tornou-se Uma crença limitante E ele nunca tinha percebido Muitas vezes O verdadeiro problema Não é o medo As cinco maiores Crenças limitantes Do ser humano Que entraram na mente Desde a infância E hoje o impedem De avançar São Eu não posso Eu não mereço Isso não é para mim Eu sou burro E isso nunca Vai acontecer comigo Ter um comportamento Adequado O temperamento equilibrado E quebrar crenças limitantes Foi o processo Pelo qual passei Para atingir Um nível de transformação Que gerou O Tiago de hoje Que não é o mesmo De cinco anos atrás Isso mudou A minha forma De ver o mundo E a mim mesmo E fez-me lidar Com as pessoas De maneira Diferente Se tiver Inteligência financeira Inteligência emocional E conexões corretas O que será difícil Ou impossível Para você? Que tipo de problema Realmente irá derrubá-lo? Nenhum Porque você saberá Lidar com as situações E ainda terá pessoas Para ajudá-lo nisso Muita gente Que entra em conflito Hoje Em problemas sérios Tem alguém Com quem contar Não só para pedir conselhos Mas para ter O problema resolvido As conexões Determinam Nosso destino Indivíduos presos A religião Preconceitos Paradigmas Dogmas Não conseguem Avançar no essencial A fé só vai resolver O que é impossível Na sua vida O possível Será em função Da sua inteligência Da inteligência bíblica Que você tem Da inteligência emocional Financeira Espiritual E como sair Da roda de baixo E passar Para a de cima Ser Antes de ter Por meio Da convivência É possível Observar Quem venceu Na vida Como se comporta Como fala Qual a linha De pensamento A observação Faz você se parecer Com os bem-sucedidos Leia biografias Para entender Como os líderes Chegaram ao topo E aproximá-lo Da realidade deles Por fim Tenha ambição Que nada tem a ver Com ganância Ganância É aquela vontade Desenfreada De se dar bem Ainda que seja Preciso atropelar Aqueles que estão No caminho Ambição Ao contrário É querer mais Por acreditar Que pode ir além É ter um foco Definido É saber Que pode chegar Se o ouvinte Observar Por meio Da convivência Ler e tiver ambição Conseguirá pular Para a roda de cima Entrar em um nível Dos grandes Conviver com quem Vence Com quem chegou Aonde você ainda Está sonhando Em chegar Pratique esses conselhos Porque conhecimento Sem prática Não vale de nada É preciso ser Para depois ter Quando uma pessoa Vai ser ordenada Para um cargo ministerial Em uma igreja Isso ocorre Por política Ou porque ela já exerce E vai ser reconhecida Quando você já é Alguma coisa Quando essa vaga Fica à disposição Só você sabe fazer Só você tem o perfil O melhor pianista Do mundo Por exemplo Não tem esse título Porque pagou por ele Porque fez uma jogada Política para isso E sim Porque investiu Horas dos seus dias Anos da sua vida Para se tornar Um homem mais influente Na música Ou seja Ele primeiro é Para depois receber Seja antes de ter Veja por exemplo O depoimento Da empresária Márcia Simão Eu nasci na Paraíba Mas meus pais Foram meio ciganos Então morei em São Paulo E no Pará Por 10 anos Por mais que eu tenha Tido pai presente Ele e minha mãe Sempre brigavam E se separavam Até que Quando eu estava Com 17 anos E morava na Paraíba Vim para São Paulo Cheguei aqui E descobri Que estava grávida Meu filho nasceu E minha mãe falou Márcia Estou indo embora Para Paraíba novamente Eu disse a ela Não Agora chega Eu não vou Vou fazer minha casa Minha família Vou ficar Minha mãe duvidou muito Falou que eu passaria Fome em São Paulo Que voltaria correndo Para Paraíba Mas eu a confrontei Ela foi embora E eu fiquei Com o tempo Ela voltou Mas fui trabalhar Pagar minhas contas O aluguel Continuei trabalhando Continuei minha vida Com muita dificuldade Lutei muito Batalhei muito E hoje Tenho este salão Eu trabalho com a Tatiane Há 5 anos Na mesma empresa E de um tempo para cá Percebi que ela mudou Mais ainda Fomos fazer um curso Juntas Fora do país E eu a vi palestrando E a admirei tanto A Tati transformou-se Em uma pessoa Espiritualmente diferente Passando tranquilidade Calma Naquele momento Falei para ela Fiquei com inveja De você Porque quero isso Para mim Não disse isso Por ela ser melhor Que eu Eu queria aquilo Para mim também Quando ela me contou Sobre o Cid Eu disse Ah, Tati Mas agora não dá Estou sem dinheiro Pago dois aluguéis De onde vou tirar dinheiro? Márcia Faz Não interessa Foi o que ela respondeu Eu não conhecia o Tiago Nunca tinha visto O vídeo dele Não sabia de nada A gente vê muita coisa, né? Autoajuda Vídeos na internet Como há muita oferta Acabamos desacreditando E achei que com o Tiago Ia ser algo do tipo Mas confiei tanto na Tati Que falei Qualquer coisa Quem paga é você E realmente Foi um diferencial Muito grande Tiago É uma pessoa Espiritualmente iluminada Com ele Foi o lado da fé Espiritual Bem diferente mesmo Então acho que A primeira mudança Veio tanto no convívio Com os meus filhos Quanto com a minha mãe Que é uma pessoa Muito difícil Com quem sempre Briguei muito Depois que comecei O treinamento Com o Tiago E a aplicar Os ensinamentos dele Descobri que a minha mãe Se acha uma pessoa Irrelevante na minha vida Pelo fato de ela Ir embora e voltar Por nunca ter me visto Pedindo-a Para ficar ou ir Isso causava Muito atrito em casa Pois ela queria mostrar Que era útil Na minha vida E eu, ao contrário Achava que isso Era uma afronta Da parte dela Depois que comecei O treinamento De inteligência emocional Após aplicá-lo Em minha vida Percebi que a minha mãe Só queria se sentir Significante na minha vida E comecei A tratá-la diferente Parei de bater de frente Parei de brigar Quando quero alguma coisa Converso com ela Achava que para ela Eu não tinha significado A segunda vez Que ela foi embora Que ficou mais tempo Dois anos na Paraíba Minha filha era bebê Tinha quatro meses Uma época em que Eu precisava muito dela Ela ia embora Agora em dezembro Novamente Já estava tudo certo Mas talvez Essa conversa Que tivemos A fez repensar Pois ela pediu Para esperar Para ver Se vai embora Em abril Eu acho Que já está Tendo algum efeito Sempre achei Que era impossível Que a gente Nunca ia ter Um relacionamento Pois nunca fomos amigas Lembro Quando tinha uns Dez anos E a gente Já brigava Acho que foi A maior E mais significativa Mudança Esses sentimentos Novos Que ele está Me trazendo E essa paz De espírito Que está vindo Eu não sei Como explicar Mas são Simplesmente Impagáveis Não tem valor É tão grande Que não consigo Definir Capítulo 7 As três bases Da inteligência emocional Saúde emocional É obrigatória Para quem quer Ter paz financeira Três são as bases Da inteligência emocional Observe o esquema A seguir Motivação Entusiasmo Autocontrole Domínio próprio Empatia Colocar-se no lugar Do outro Motivação Sem motivação Não se vai longe Sem inteligência emocional Não se tem motivação Defino motivação Como entusiasmo Entusiasmo Vem do grego En mais Teos Que literalmente Significa Em Deus Originalmente Essa palavra Significava Inspiração Ou possessão Por uma entidade divina Ou pela presença De Deus Atualmente Pode ser entendida Como um estado De grande arrebatamento E alegria Uma pessoa entusiasmada Está disposta A enfrentar Dificuldades E desafios Não se deixando Abater E transmitindo confiança Os demais Ao seu redor O entusiasmo Pode, portanto Ser considerado Como um estado De espírito otimista Variações De humor Não são comuns A quem está motivado Ou seja Estar entusiasmado Ou motivado Equivale a ter Uma conexão divina Tão intensa Que a realidade atual Não determina Seu humor Ou a forma Como se vê As coisas Autocontrole Quem não governa A si mesmo Não pode governar Mais nada Se você não Domina pensamentos Eles irão Gerar sentimentos Se não governa Seus sentimentos Eles determinarão Seus comportamentos Todo pensamento Gera um sentimento Todo sentimento Gera um comportamento A falta de autocontrole É uma das maiores Consequências Para quem não pagou O preço Para desenvolver A inteligência emocional Saúde emocional É obrigatória Para quem quer Ter paz financeira Sem emoções Equilibradas Você sempre Gastará mais Do que ganha Fará coisas Contra seus valores Para ser aceito Será governado Pelo tempo Dominado Pelo dinheiro Submisso Aos sentimentos Em vez de ser Dono de si mesmo E autor Da própria história Empatia Empatia Um mega Problema social Ninguém quer Se colocar No lugar do outro O problema É que o ser humano Foi projetado Pelo criador Para ser sociável E sem empatia Isso é impossível Quando somos empáticos Mudamos o mundo Pelo menos Pelo menos O mundo das pessoas Com quem interagimos Certa vez Estava com minha esposa No aeroporto Do Galeão No Rio de Janeiro Pronto para embarcar Para um fim de semana Em Londres Estávamos ansiosos Pois esperamos Com muita euforia Por aquele descanso Depois que fizemos O check-in Decidimos tomar um café Em uma famosa Cafeteria do aeroporto Sentamos-nos Nas cadeiras Disponíveis Do estabelecimento E fizemos sinal Na esperança De sermos atendidos Dez minutos Se passaram E ninguém Veio retirar Nossos pedidos Eu então Levantei a mão Ainda mais alto E perguntei Com a voz Mais firme Ei Pode nos atender? A menina Da cafeteria Veio em nossa direção Com cara emburrada E perguntou Quê? Rimos Para não chorar Como pudemos Em uma cafeteria Tão nobre e cara Sermos atendidos Daquela forma Por 14 reais Um café No mínimo Estávamos esperando Um bom atendimento Uma massagem Nas costas E um cafuné De brinde Pedimos o café Dez minutos Se passaram E nada aconteceu Novamente Exclamei Olá Nosso voo Já está por sair A atendente Veio com a bandeja Nas mãos Trazendo os dois Cafezinhos E simplesmente Jogou tudo Em cima da mesa Minha esposa Que é ultra paciente E detesta conflitos Naquele dia Ficou vermelha De raiva E preparou-se Para uma grande reação Foi quando A olhei em seus olhos E disse Amor Vamos praticar O que ensinamos? Como assim? Disse ela Pronta para tirar Satisfações Estamos aqui Viajando Para um lindo Fim de semana De passeio E descanso Na Europa Aquela menina Está atrás Daquele balcão De atendimento Desde as 5 horas Da manhã Não sabemos Se ela deixou Um filho doente Em casa Ou se o marido Bateu nela Antes de sair Sei que ela está Com um problema sério Pois ninguém é capaz De ferir Se não estiver ferido Ela está ali atrás Vendo as pessoas Passarem com seus sorrisos E embarcarem Para os seus sonhos E deve se sentir Presa onde está Eu me levantei E fui até A atendente Para pedir a conta Quando ela dizia O preço E eu separava O dinheiro Na carteira Coloquei minhas mãos Sobre as dela E agradeci Ela Com espanto E até com ar De revolta Respondeu Obrigado pelo que? Falou com uma cara Absurda De sarcasmo Eu sorri E delicadamente Continuei falando Obrigado Pois Mesmo em um dia Claramente difícil Para você Ainda assim Nos atendeu Quero lhe dizer Uma coisa O que você está Passando hoje É parte É parte do seu caminho Não o seu destino Vai passar Ela começou a chorar E eu tive que sair Pois chegar a hora Do meu voo No avião Comentei com minha esposa E se em vez De sermos empáticos Tivéssemos cobrado Os nossos direitos Chamado o gerente Feito um escândalo No mínimo Iríamos afundar Ainda mais Quem já está mal Mudamos o mundo De uma pessoa Ao abrirmos mão Do nosso direito De reclamar Ou da nossa razão Em ficar chateados Em prol da transformação De alguém E isso é empatia Você sabe O que significa Emocionabilidade É um termo Que o doutor Daniel Goleman Da universidade De Harvard Define como O poder de sentir O que o outro Está sentindo É a evolução Da empatia Capítulo 8 Dor, medo e frustração Como lidar Não importa o nosso erro cometido Isso já foi feito O que importa É como você vai reagir Após o erro Quando você supera uma dor Julga muito menos Se coloca muito mais No lugar do outro Como lidar com a dor Com as perdas Com as frustrações Com o medo E com todos esses Efeitos emocionais Paralisantes Todo mundo já passou Ou passará Por quatro etapas Dor Frustração Medo E perdas Sempre enfrentamos Uma perda na vida Seja física Emocional Financeira Ou espiritual Perdas São inevitáveis Frustrações São expectativas Não atendidas Sempre criamos Expectativas Sobre coisas Com pessoas Quando não são atendidas Geram o que chamamos De frustrações E muitos de nós Passamos por frustrações Tão profundas Que até hoje Não conseguimos superar Há quem recebeu um não De um ex-namorado Namorada Noivo Noiva Marido Ou esposa E até hoje Não conseguiu Se levantar Pela frustração De não ter aquela Expectativa Atendida Tem gente Que foi mandada Embora Que teve um amigo Que lhe deu as costas Quando mais precisava E não consegue lidar Com as frustrações Há aqueles Que diante de uma perda Se entregam E perdas São inevitáveis Vão acontecer Perda Frustração Dores da vida E medo Baterão À porta Das emoções Se isso É inevitável Como você ainda Não é especialista No assunto Como ainda Nos surpreendemos Quando somos traídos Quando perdemos algo Quando somos frustrados Por alguém Ou quando estamos Com muito medo O medo É algo Absolutamente normal É fisiológico O problema É quando o medo Nos tem E não ao contrário Passando do limite E tornando-se pânico Alterando comportamentos Decisões Ritmo de vida E cumprindo Seu principal papel Paralisar uma pessoa Quando nós Nos surpreendemos Pela vida Uma frustração É gerada É possível Planejar Muita coisa Na vida Mas não O momento Em que a dor Chegará Não temos controle Por exemplo Sobre a morte De um ente querido Ou sobre uma crise Que pode afetar Nossas finanças Não temos controle Sobre aqueles Que irão nos ferir O único controle Que temos É sobre o que faremos Em relação Ao que fizeram Conosco Ou como reagiremos Diante de uma dor Recebo centenas De mensagens No Facebook As quais respondo Quando tenho tempo As outras Minha equipe O faz Hoje Uma moça Me escreveu Estou em grande dor Por favor Me ajude Estou desesperada Cometi um grande erro Eu estava no carro E respondi o seguinte Não importa o nosso erro cometido Isso já foi feito O que importa É como você vai reagir Após o erro Qual será a sua atitude Depois desse erro Eu daria mil exemplos De homens na história Bíblicos ou não Que erraram E se levantaram Imediatamente Pois sua reação Pós erro Foi de caráter De assumir responsabilidade Ou seja De erros Todos nós somos passíveis Mas como reagimos aos erros É o que mostra o caráter Que temos E quem somos de verdade Diante de uma dor Perda Frustração Insegurança É que você acaba Mostrando quem é Quando está tudo bem E o salário está caindo na conta Estamos comendo bem Viajando uma vez por ano Cada vez mais Iremos nos moldar Em uma figura Que não somos Querendo pertencer A um ambiente Que não é nosso Cada vez que a vida melhora Nós nos modelamos Por algo que não somos Por exemplo Queremos comprar um carro Que nunca pensamos em ter Andar em uma roda de amigos A que não tínhamos acesso Em contrapartida Diante do medo Expostos a uma dor Perda Ou frustração Revelamos Quem realmente somos Diante de um problema Não tentamos manter a aparência Pois as emoções São tão grandes Que afloram Isso é inevitável Colocamos tudo para fora E acabamos revelando Quem somos O medo E as dores Porém Podem ser usados Para o nosso crescimento Há uma expressão bíblica Chamada Dia mal Até a sabedoria bíblica Avisa que teremos Dias ruins Já está avisado É certo E garantido O nosso despreparo Diante dos problemas Faz que entremos Em desespero Tomemos decisões Precipitadas Magoemos as pessoas Que amamos E saíamos fora De um caráter exemplar Não desista Como definir Uma pessoa de sucesso Posso falar Por exemplo próprio Pelas mais de 2.600 horas De atendimento Que tenho Que alguém Bem sucedido Já passou por aquelas Quatro fases E as superou Sobreviveu a elas Não se entregou Não desistiu Diante de um grande medo De uma grande perda Talvez toda a sua Inteligência emocional Toda a sua fé Fugirá diante De uma grande decepção A única coisa Que você realmente Terá de fazer Será um esforço Para continuar de pé Para continuar avançando Porque da mesma forma Que a felicidade é passageira A infelicidade também é Da mesma forma Que a alegria passa A dor também passa Todas as emoções E sentimentos São flutuantes Nada é definitivo Quando se trata de emoção Você pode estar vivendo O melhor momento Da sua vida hoje Mas nada garantirá Que amanhã Tudo possa mudar Para melhor Ou pior Nós não temos Controle do amanhã Por isso Precisamos estar preparados Para reagir Com aquilo Que o amanhã Nos apresentará Seja no trabalho Nas perseguições De quem não gosta De nós Ou com as pessoas Que são difíceis De lidar Quem vive sem disciplina Morre sem dignidade O homem e a mulher Bem-sucedidos Sobrevivem a tudo isso É preciso ser especialista No inevitável Seja bom em lidar Com o medo Porque ele virá E não há técnica Que ensine a não ter medo Você terá de aprender A vencê-lo E precisará conviver Com a dor Com a perda E a frustração Quanto mais sonhador Você for Mais frustração Terá com pessoas Coisas Situações Nós temos De ser especialistas No inevitável Ou continuaremos Paralisando Se estamos No ponto A E decidimos Ir ao ponto B Teremos uma caminhada Na qual Nos formaremos Nos alicerçaremos E aprenderemos Amadureceremos Para nos estabelecer Eu passei férias Na neve Algum tempo atrás E para subir Na montanha Era uma tremenda Dificuldade Era preciso Ir de ônibus Que deslizava Porque a estrada Era de gelo Deixando metade Do ônibus Para dentro E outra metade Para fora Da estrada No meio Do caminho É necessário Escalar Depois de 40 minutos Se não tiver Nenhum imprevisto Chega-se Ao topo Da montanha Quando se percebe Que é mais difícil Estar no topo Do que passar Pelo caminho Até lá Pois o ar É rarefeito A visibilidade É muito pior O frio E o vento São devastadores Se não se preparar No caminho Você vai se arrebentar E se frustrar De vez Meu Deus Levei 10 anos Para chegar Nessa posição Cheguei E vi Que não quero ficar Vi Que não tenho Estrutura emocional Para aguentar As críticas Que chegam Os ventos Que tentam Me derrubar As pessoas Que me perseguem Você pode pensar O caminho É mais importante Que o destino Porque é lá Que você se faz E no caminho Haverá alguns inimigos Os inimigos No caminho Para o sucesso O primeiro Dos inimigos É a ansiedade O mal do século Que tem uma função Em nossa vida Nos sobrecarregar A ansiedade Trabalha todos os dias Para termos Um excesso De futuro Que gera Uma sobrecarga emocional Que nos envelhece Que somatiza doenças Que nos faz acordar Cansados Que nos tira Nosso sono E nos faz sofrer Por antecipação A função Da ansiedade É nos deixar Pesados E fazer nosso Caminho Insuportável Você pode decidir Hoje se vai Carregá-la na mochila Ou deixá-la Para trás O segundo inimigo É a insegurança Todos têm Mas as mulheres Têm mais O ser humano Foi projetado assim A mulher Precisa de proteção Precisa se sentir Amada Ver que alguém Cuida dela A insegurança Tem uma função Nos atrasar E nos fazer Perder oportunidades De falar com pessoas Que poderiam nos puxar Para a roda de cima Insegurança Não é medo Pois não nos paralisa Reflita o seguinte O que a insegurança Lhe trouxe de bom Até hoje Levante um ponto positivo De ser inseguro Porque insegurança Não é precaução Não é cuidado Ou prudência Na decisão Prudência É calcular O impacto De uma decisão Já a insegurança Atrasa a nossa vida Outro estado Impressionante É o estresse Que é o excesso Do presente Diferentemente Da ansiedade Que é o excesso Do futuro E da depressão Que é o excesso Do passado Se há muito presente Na sua cabeça O estresse É sua realidade Se há muito futuro Na cabeça A ansiedade É inevitável O real problema Está dentro de nós O medo A ansiedade A insegurança A depressão Você não consegue Lidar consigo mesmo Todos esses inimigos Vão aparecer E se você não estiver Treinado para eles Cairá Quando era garoto No Rio de Janeiro Talvez com uns 20 anos Estava em uma sala Com dois amigos policiais Quando houve um tiroteio Eu me meti Embaixo de um banquinho E eles dois ficaram Sentados procurando De onde vinham os tiros Qual a diferença De quem se esconde De uma situação Que está vindo E de quem procura De onde ela vem Para enfrentá-la Treinamento Eles foram treinados Para isso E sabiam o que fazer Quem não está treinado Vai cair no caminho E treinar as emoções É um desafio Do ser humano Porque nada Nos derruba mais E acaba com relacionamentos Com sociedades Do que a vida emocional Desregrada Dor e superação Por fim Vem a dor A dor da traição De uma perda Da frustração O ser humano Não está preparado Para lidar com a dor É o último estágio Depois da ansiedade Da insegurança Do estresse Quando você perde alguém Você sofre uma dor Você perde o emprego E passa por dor Tudo acaba em dor E a dor é algo bom Claro que é Porque a dor É o único sentimento Que cumpre o papel De definir o seu destino Depois de passar Por uma dor Ninguém continua o mesmo Ela nos dará Dois caminhos Crescer Ou sofrer Não vai haver Terceira opção Ou você cresce Depois de passar Pela dor Ou você sofre Conheço várias pessoas Que se tornaram Quem são hoje Por causa da dor Que superaram Muitos são exemplos No que fazem hoje Passar pela dor Não o faz ninguém Mas superar Sim Maturidade não vem Pelas experiências Que você teve na vida Mas pelo que aprendeu Com as experiências da vida Assim é com a dor As dores da minha vida pessoal Me trouxeram aqui hoje Estou aqui Não porque fiz mestrado Nos Estados Unidos Não porque tenho Um grande amigo Que me indicou Estou aqui Porque tive que lidar Com as perdas E frustrações Da minha caminhada E não foram poucas Sei o que é Ser rejeitado O que é Ser ludibriado Enganado Abandonado Nos momentos Mais difíceis Nos momentos de dor De perda Em que eu estava Me sentindo A pior pessoa do mundo Tomei a decisão De crescer com isso Quando decidimos sofrer Ganhamos uma atenção Que nunca tivemos antes Quando recebemos Um abraço Pensamos Puxa Não é tão ruim Vou sofrer um pouquinho Tem gente me dando atenção Na verdade O sofrimento Nos fará desaparecer Mas a dor Que é superada E olhada positivamente Nos fará crescer Não desperdice Sua dor Ela é uma oportunidade Use isso Para ir mais longe Para ter autoridade No assunto Seja qual for A tragédia Da sua vida Certa vez Fiz um atendimento E o rapaz Estava me contando Uma grande tragédia Da vida dele Você é um felizardo Eu disse Eu? Mas passei por tudo isso Você pode falar de um assunto Que eu não posso Está passando por uma dor Você nunca mais E você fica mais empático E produzir como nunca antes A dor pode gerar tudo isso em você Se for superada A dor em si Vai levá-lo ao sofrimento Para levá-lo ao crescimento Você vai ter de tomar Essas decisões Decida prosperar A vida é feita de escolhas E você precisa tomar Uma decisão hoje Como vai lidar Com as pessoas que o ferem Com as perdas da sua vida Com as frustrações Um dominante de temperamento Tem altas expectativas Em relação aos outros E a ele mesmo E se frustra muito rapidamente Independentemente do seu temperamento Porém Pode se frustrar Com muitas coisas Que esperava E não aconteceram Uma promoção Uma viagem Se não aprender a lidar Com as perdas e frustrações Sua vez vai chegar É chegado o tempo De começar a prosperar E saber que Do ponto A Ao ponto B Todos esses inimigos Vão se apresentar No caminho Se você não souber lidar Com cada um deles Irá atrasar-se Sobrecarregar-se Ou paralisar Quando você está No topo da montanha E olha para baixo Sente medo Medo é bom Ou ruim? Depende Chuva é bom Ou ruim? Depende Pouca chuva É crise de seca Muita chuva É enchente A chuva só é a bênção Se vier na quantidade certa O medo só é bom E saudável Se vier na quantidade certa Ele é um aviso Quando o medo Começa a me paralisar E impedir que eu caminhe Quando não consigo lidar Com ele É ruim Como eu lido Com os meus medos Pergunte a si mesmo Toda vez que você sentir medo Esse medo é real Ou é a criação Da minha mente A maioria dos medos E fobias Não é real É auto-sabotagem Da sua mente Para paralisá-lo Uma vez eu estava No Rio de Janeiro Na frente da casa Do meu pai Com a minha filha Quando uma barata voadora Veio em nossa direção E pousou no muro Minha filha ficou branca Virou um fantasma Quando vi que ela Estava paralisada Pelo medo Disse Filha Qual a pior coisa Que pode acontecer Se essa barata Pousar em você Nojo É uma coisa Medo paralisante É outra Nós precisamos Definir Nossos sentimentos Barata não morde Não é venenosa Eu também Ficaria com muito nojo Mas não posso Paralisar Por causa de um medo Então Como combater isso? Questionando O que está sentindo Isso é real Ou é criação Da minha mente? De onde vem esse medo? Por que estou sentindo Isso agora? Qual foi o incentivo Para que esse medo Viesse agora? Assim Você já está 50% curada Caminhando para uma Saúde emocional Identificar o medo É o principal caminho Para uma saúde emocional Tarefa Exercícios práticos Para potencializar Sua inteligência emocional Passar por dores Na vida É um processo Muito difícil Quantas pessoas Foram ao fundo Do poço Depois de uma Traição empresarial Conjugal De amizade Ou financeira Quantos Não souberam lidar Com a perda De um ente querido De alguém que amavam A vida não é fácil É complexa E muito imprevisível Partindo desse ponto Preparei um exercício Para ajudar você Ouvinte Lembre-se De algumas pessoas Que histórica Ou até biblicamente São bem famosas Bom exemplo É José do Egito Qual foi a vitória dele? O que o colocou Na história? Ele governou o Egito Em uma época de fome E conseguiu prosperar E se tornar o homem Mais rico De seu tempo E como ele foi Parar no Egito? Ele foi traído Vendido por inveja Pelos seus irmãos De sangue Onde estaria Se não o tivessem Perseguido Traído Trazido dores? Davi É outro exemplo Onde ele estaria Sem a pressão De seus irmãos A injustiça Que acontecia Na sua casa? E se não fosse Perseguido por Saúl? Onde estariam Os grandes homens Da história Se não tivessem Opositores Se não tivessem De superar O dia a dia Difícil? Martin Luther King Só foi relevante Porque todos os dias Tinha de lidar Com a dor Com a vergonha De ter que provar Que o negro É igual ao branco Com a dor De não poder Frequentar Os mesmos lugares Que o branco Essa frustração E essa dor O fizeram se tornar Um homem Que dividiu a história Um homem relevante Você é quem é hoje Por causa Das perdas do passado Pelo que teve Que superar Lá atrás Então Anote pelo menos Três situações Da sua vida Que o marcaram E o levaram Ao fundo do poço Olhe então Para essas dores De uma nova perspectiva Uma ótica positiva O que trouxeram De crescimento Para você De maturidade Para onde O levaram Positivamente Parte 3 Governe a sua vida Com inteligência emocional Capítulo 9 Quem realmente decide Você Ou os seus sentimentos Nossas emoções Definem o destino Pelas decisões Que tomamos A sua consciência A sua razão É o que influencia Suas decisões Mais corretas Quem de fato Manda em você Quem realmente Decide seu futuro Quem está de verdade No comando Das situações Você Ou os seus sentimentos Os sentimentos Às vezes São indomáveis A raiva Por exemplo Pode fazer com que A gente se torne Praticamente Outra pessoa É comum Que tomadas Pela raiva As pessoas Percam as estribeiras Tomadas pela raiva As pessoas Dizem coisas Que vão se arrepender Depois Mas dizem Não só a raiva Mas os sentimentos Em geral Costumam dominar O ser humano Todo sentimento É embasado Em uma emoção Ou seja O sentimento É uma emoção Consolidada A emoção É passageira O sentimento É algo Que se mantém Por um tempo Quando a emoção Evolui Pode se tornar Um sentimento As emoções São passageiras Mas as decisões São permanentes Às vezes Alguém tomado Por uma forte emoção Digamos raiva Para ficar No mesmo exemplo Decide Num intervalo De 30 segundos Tomar atitude Que decidirão O seu futuro Sai daqui Nunca mais Quero te ver Você pode gritar Em uma briga passageira Com alguém querido Dois minutos depois Você vai estar Mais calmo E o sentimento Vai ter se dispersado Porém As palavras Já foram ditas E a pessoa Pode realmente Sair da sua vida E nunca mais voltar Emoções São passageiras Decisões São permanentes Por isso Fica a pergunta Quem está Quem está no controle De você Os sentimentos E emoções Guiam nosso comportamento Definem quem nós somos Para as pessoas Por exemplo Existem pessoas Cujo sentimento De amor É muito forte Então elas são Muito carinhosas Abraçam todo mundo Como os outros As veem Como pessoas carinhosas Acabam querendo Ficar mais perto Porque é claro Você prefere ser aceito E amado Do que repelido E abandonado O ser humano Por natureza Vai se aproximar De quem transmite A aceitação De quem transmite Amor Aceitação Uma necessidade Do ser humano Todo ser humano Tem necessidade Neurótica De aceitação A mulher Hoje em dia Tem a neurose De emagrecer Por exemplo Não é porque Ser magra Realmente seja Mais bonito É porque a mídia Impõe um padrão estético No qual você acha Que precisa se enquadrar Para ser aceita Na sociedade Às vezes Seu marido Até prefere Você mais gordinha Mas você insiste Por causa De um padrão Instituído pela mídia Em querer ficar Abaixo do peso Isso vale também Para quando você Entra em uma concessionária E quer comprar um carro Que não tem condições De comprar Na verdade Você não quer o carro Mas sim O aplauso Das pessoas Que te perseguiram Seus primos Seus amigos Sua família Você quer Que eles falem Bem de você Que eles vejam Que está vencendo Na vida O que você Realmente quer É que uma emoção Negativa Que está dentro De você Ligada A uma falta De aceitação Ligada A um sentimento De inferioridade Saia de você E acha Que vai fazer isso Comprando um automóvel Caro Nossas emoções Definem o nosso destino Pelas decisões Que tomamos Às vezes Às vezes Na raiva Às vezes No ódio No rancor Na perseguição Na inveja No ciúme Às vezes Na alegria Tem gente Que até quando Está alegre Toma decisões Erradas Nossa Estou tão feliz Que vou ao shopping Gastar todo o limite Do meu cartão Estouro o cartão De crédito Porque está feliz Tem gente Que é tão ruim Que até feliz Faz besteira Até quando tudo está bem Ele consegue ser guiado Pelas emoções Emoções e sentimentos São bons Foram colocados Pelo criador Em você O que eles não podem É serem seus donos Eles não podem Definir suas decisões Você sempre vai estar Em uma luta Entre razão E emoção A razão diz Não compra Porque você não tem dinheiro E a emoção diz Nossa Mas vou ficar Tão bem Nesse vestido Vai dar o que falar Na vizinhança E dessa maneira A emoção Começa a entrar Na sua mente Seja baseada Em qualquer sentimento Ruim Como a inveja Como aquele vazio Interior Que te dá Aquela necessidade Desenfreada De ser aceito E aí você Acaba comprando O que não pode Falando o que não deve Quantas pessoas Já não mentiram Na roda de amigos Para se sentirem Pelo menos Equivalentes a eles Falando o que não tinham O que não fizeram Tentando mostrar Ser alguém Que não eram Isso acontece Porque na verdade Essas pessoas Querem desesperadamente Ser aceitas Esses dias Passei por uma situação Muito constrangedora Eu estava com um grupo De amigos E começamos a falar De uma marca específica De roupa social Percebi que um deles Um sujeito bem sucedido Acabou ficando Meio por fora Mas acabou soltando A seguinte informação Inclusive Essa calça Que estou usando É dessa marca Para a infelicidade Dessa pessoa Fomos ao shopping Tomar um café E entramos na loja Da tal marca Logo ao entrarmos Um amigo Se dirigiu Ao atendente Olha Essa calça Aqui dele É dessa loja Vocês não fariam Uma barra maior Como a dele? E o vendedor Disse que a calça Não era daquela loja Depois do ocorrido Fui conversar Com aquele amigo Que havia mentido Pois amigo de verdade Não fala pelas costas Não Amigo de verdade Conversa Eu disse Olha Senti que você Queria ser aceito Na conversa Não sei, cara Nem sei Por que falei aquilo Sabe qual era O carro dele? Uma BMW Não importa O que você tem Quando você quer Ser aceito Acaba falando Que não deve Às vezes Você já tem tudo Mas conta uma história Para falar Que já tem aquilo Assuma o controle Existem pessoas Tão vazias Que estão sendo guiadas Pela mediocridade Dos seus baixos sentimentos Isso não pode mais Guiar nossa vida Isso não pode mais Tomar o controle Assumir o timão Que controla Nossa caminhada Aqui na terra Nós já temos Que navegar Nos oceanos Do medo Da pressão Da insegurança Da ansiedade A gente já tem Que lidar Com todas as coisas Que tentam nos frear Nos prender Nos sobrecarregar E agora Temos que lidar Com sentimentos Que querem conduzir As nossas decisões Quem decide Na sua vida A sua razão Você Aquilo que você Tem realmente planejado Ou o sentimento Do momento Tem gente que diz Estou me sentindo Tão sozinho E vai Sai para a rua E faz uma besteira Só que essa besteira Traz consequências Para uma vida inteira Eu estou cuidando De um caso assim Uma adolescente Que se sentia sozinha E agora não sabe Quem é o pai Da criança Que está gestando Uma menina De família Mas que foi guiada Pela emoção Do momento Estou tendo De cuidar Dos pais dela Dos avós Da criança O sentimento Tomou as decisões Por ela Existem pessoas Que vão para o jogo Alguns vão Para as drogas Outros pedem Demissão do emprego Que seria uma Plataforma de lançamento Profissional para eles Cada um Tomou uma decisão Que atrasou Tudo o que projetou Para a sua vida Sempre baseado Nos sentimentos O sentimento Que lhe governa Acaba definindo Quem é você Isso é muito forte Se você está Sempre irritado Todo mundo vai falar Olha lá o irritadinho O sentimento Que te governa Define como as pessoas Te chamam Você não é O que você diz ser Você é O que as pessoas Dizem Quando você dá As costas E sai daquela rodinha O que eles começam A falar de você Nesse momento É o que você é Ah, se você pudesse Colocar uma escuta Para saber O que dizem Quando não está presente Você não é O que você pensa Você é O que as pessoas Falam de você Eu não sei exatamente O que Martin Luther King Pensava Não vivi com ele Mas sei O que as pessoas Falam dele Até hoje Para mim Ele é O que escreveram E falaram sobre ele Muita gente diz Não me importa O que pensam de mim Só me preocupo Com Deus Ah, é? São as pessoas Que vão escrever sobre você São as pessoas Que vão falar sobre você São as outras pessoas Que passam para os outros A informação De quem você é Para a decisão A razão A maioria dos bons negócios São fechados Por indicação As conexões Que você faz na vida Definem para onde Você está indo Só que para ter As conexões certas Você precisa ter Padrões corretos Vai ter que colocar O sentimento Debaixo da sua razão E não a razão Debaixo do sentimento Todos os sentimentos E emoções Que estão dentro de você Que lhe dominam Começaram na infância Se você é o raivoso Ou o amoroso É tudo consequência Da sua infância Colocado em você Pelo pai Por algo que ele falou Pela forma Como sua mãe lhe criou Por causa de abusos físicos Verbais Sexuais Há crianças Que foram abusadas Verbalmente Que escutavam Brigas terríveis Tudo isso Define como você Lida com sentimentos E emoções Hoje Se eu chamar você De feio Agora Você vai rir Porque hoje Você já está Cheio de filtros Para separar isso Mas se eu Lhe chamasse De feio Com você Aos 5 anos De idade E além disso Eu fosse seu pai Aí a história Seria diferente O impacto Seria muito maior A criança É uma esponja Emocional E ela vai crescer Com essa crença De que é feia Os sentimentos E emoções negativos Vão então crescendo Se desenvolvendo E em algum momento Da vida Todos alcançam Uma idade Em que começam A decidir sozinhos Em que não tem Mais pai e mãe Para decidir por você E então Começam a destruir Seu futuro Pois tomam decisões Com base Em sentimentos negativos Que assumem O controle De sua vida Por inveja Por ciúmes Por raiva Por ódio Por competição Estou cuidando agora De um executivo Que mudou de uma empresa Para outra Por inveja Para mostrar para o outro Que é melhor Eu disse para ele Você vai pagar um preço Por isso Não Lá na outra empresa Eu vou mostrar para ele Que sou capaz Respondeu ele A motivação da decisão Foi um sentimento negativo Uma emoção negativa E isso tem um preço Toda decisão Que você toma Baseada em um sentimento negativo Vai cobrar um preço Eu não estou dizendo Se está certo ou errado Porque não sou seu juiz Só estou dizendo Que terá de pagar um preço Que talvez não devesse pagar Porque todas as decisões Devem ser tomadas Com prudência E prudência Calcular o impacto De uma decisão E você faz isso Com a razão Não com a emoção A emoção É um excelente indicador Por exemplo Recebi uma proposta Para ser gerente De uma gigantesca multinacional Meu coração bateu forte Fiquei todo animado A emoção está indicando Que o negócio é bom Mas não posso tomar A decisão agora Porque fiquei feliz Vou fazer os cálculos Pensar em como será Minha vida O impacto Que essa decisão Terá em 5 anos Se será bom Para minha família Se vou ter que mudar De cidade Quem perde Quem ganha Aplique o Perdas e ganhos Para decidir Se aquilo é bom Para você Ou não E então Passe por mentores E conselheiros Porque sem eles Você não vai sair Do lugar Às vezes Você vai precisar Ter vários mentores Porque um mentor Às vezes Vai embora Fica o vazio Porque você Tomou a decisão Não porque Era a melhor Mas sim Porque queria Atingir alguém Queria se livrar De um sentimento Que estava ali Naquele momento Só que as decisões Permanecem Você pode até Tentar reverter Mas já perdeu tempo Já gastou Seus preciosos minutos Você não tem Muito tempo Na terra Não vivemos Muito mais Que 70 80 anos Para que Gastar tempo Vivendo uma vida Que não é sua Querendo um resultado Que não é o seu E você faz isso Por quê? Porque os sentimentos Estão guiando As suas decisões Esse é um grande Desafio do ser humano Para mim Até hoje É um desafio Decidir Porque os sentimentos Vêm para fora E você quer Decidir por eles Vou trabalhar lá Se vou ganhar mais E fiquei todo arrepiado É porque isso é bom Tudo isso É emoção A emoção Do dinheiro Você já pensa Em todas as coisas Que vai poder comprar E isso tudo Gera emoções Pensamentos Geram sentimentos E sentimentos Geram ações Grave bem isso Quando eu penso Sobre alguém Ou sobre algum assunto Começo a gerar Um sentimento E quando esse sentimento Não é controlado Por mim Ele gera uma ação Que pode ser positiva Ou negativa Boa parte Dos sentimentos negativos São fantasias Criações Da sua mente Às vezes Você começa A ficar desconfiado De alguém te olhando Acha que está Te perseguindo Isso vira Uma reação E uma ação Você vai tomar café E adivinha Quem pisa no seu pé Se não tiver capacidade De administrar Seus sentimentos Suas ações Sempre vão ser Incoerentes Fora do padrão Sempre vão ser Avassaladoras Sempre vão levá-lo Para a negatividade Sempre farão Com que você Perca e sofra Se você conseguir Ter equilíbrio emocional A ponto de a razão Ficar no controle Principalmente No momento de decisão Você conseguirá Calcular o impacto Do que está decidindo É preciso dar preferência Para a razão Pois as decisões São permanentes Então é melhor Você calcular o impacto Do que está decidindo Não estou desqualificando Diminuindo os sentimentos Dizendo que não são importantes Mas em um momento De decisão As emoções Devem ser Só indicadores Nunca fatores Porque são flutuantes Passageiros No livro Milenar de Provérbios No capítulo 8 Versículo 12 Está escrito Que a sabedoria Habita com a prudência Você quer ser sábio? Precisa ter prudência E para ter prudência É preciso calcular O impacto das decisões E você só calcula Sendo racional Isso acontece muito Quando as pessoas Casam por impulso Em dois meses O sentimento foi embora Quem nunca tomou Uma decisão por impulso E depois se arrependeu Porque aquele sentimento Acabou Quem nunca foi passear No shopping E se apaixonou Por uma roupa Comprou-a Levou-a para casa E na primeira vez Que foi vesti-la Para uma ocasião especial Detestou o traje O estrago já foi feito E às vezes A compra foi parcelada Em seis vezes Vai passar seis meses Pagando por um sentimento passageiro Isso acontece muito Com quem vai Pela primeira vez Aos Estados Unidos Aí vai Nos famosos outlets Compra coisas Que nunca vai usar Na vida Mas que estavam Mais baratas lá Nossa No Brasil Isso custa mil Aqui custa duzentos O que importa Se aquilo Não terá utilidade Para você Então a pessoa Volta para casa Carregando uma dezena De malas Um frenesi De consumismo Já aconteceu comigo Quando voltávamos De viagem Minha esposa Abria as malas E perguntava De quem eram Aquelas compras E eu não sabia dizer Ou seja Umas cinco malas Traziam coisas Que ninguém sabia De quem era Ninguém sabia Porque tinham sido compradas A família foi vendo E foi pegando Só tem um problema Ficaram dez parcelas No cartão A emoção É traiçoeira Você se apaixona Por algo que no dia seguinte Já não tem a menor importância Muitos erros Foram cometidos Nessa situação Sociedades Parcerias Filhos Como é que eu faço Parcerias hoje? Recentemente Eu fechei uma sociedade assim Eu penso Calculo Converso com a minha esposa Com meus mentores Como sou uma pessoa Espiritualizada Também oro Quando chego a uma conclusão Ainda assim Não assino nada Começo a trabalhar Três meses Com a pessoa Sem contrato Só assim você conhece a pessoa Sabe se ela tem palavra E quantas sociedades erradas Evitei de fazer Porque perdi esse tempo Não assino com ninguém Antes de conhecer muito bem Antes de a razão Tomar as decisões Antes de eu estar muito seguro A respeito daquilo Quantas pessoas Fizeram filho Na emoção Só que filho Não dá para descartar É para sempre E não pense que todo mundo Ama filho Como você ama Tem gente que cria filho Por obrigação de juiz Porque fez aquele filho Na emoção É triste falar isso Não é? Mas é a realidade Do Brasil As crianças Estão abandonadas Porque a emoção Superou a razão O sexo em si É claro É muito mais emocional Que racional E é por isso Que falamos Tanto em um compromisso Milenar De que você deve Assumir um compromisso Racional Antes de partir Para a emoção Depois que partiu Para a emoção Você vai ter que arcar Com as decisões Que saírem dali É chegado o tempo Em que nós precisamos Agir Tomar decisões E nos cercar De pessoas Por aquilo que decidimos Pela prudência Pela razão E não pela emoção Pessoas com temperamento Dominante Por exemplo Se dão bem Como amigos Se encontram Falam com entusiasmo Dos mesmos assuntos Mas quando entram Em sociedade Quando vão tratar Dos lucros Quem vai ser o chefe Quem vai mandar Em quem Vai ser um sofrimento Sem fim Por causa da emoção Por causa do sentimento A pergunta é Quem está mandando Na sua vida Os sentimentos Ou a razão A nossa consciência É o que julga Os nossos comportamentos A nossa consciência Nossa razão É o que influencia Nossas decisões Mais corretas Não é que você Não possa Por um golpe de sorte Acertar na emoção Pode Mas na hora Das decisões A razão acerta Mais que a emoção Porque as emoções São passageiras Mas as decisões São para sempre Por mais que você Reverta O tempo perdido Vai ficar Então A partir de hoje Assuma o controle Da sua vida Tome decisões Com prudência Não se empolgue Com nada Antes de consultar Seus conselheiros Mentores Antes de ter certeza De como isso vai Influenciar Seus próximos anos Não fale Quando estiver nervoso Não tome decisões Quando estiver Muito feliz Debaixo de muita euforia Você pode errar Peça mais tempo Pelo menos Mais um dia Qual o problema De pedir mais um dia Para pensar mais um pouco E ter certeza Daquilo que quer Mude a partir de hoje O ambiente Em que você decide Quando está Debaixo da emoção Os ambientes Não tenha dúvidas Disso Quando estiver nervoso Respire Tome a decisão No outro dia Até porque Quando você Entra em uma zona De tensão O circuito interno Da sua memória Fecha E você não consegue Acessar outras áreas De inteligência Assim Você nunca vai Tomar decisões Sábias Você nunca vai Tomar uma decisão Sábia Sob forte tensão Nunca Porque a sua mente Foi criada Para fechar Completamente No momento De tensão Você já reparou Quando discute Com uma pessoa Que está alterada Demais pelas emoções Você pode explicar De várias maneiras Diferentes Que dois E dois São quatro Mas ela insistirá Que são oito Chega um momento Que você está Explicando tudo E a pessoa Não está entendendo Porque ela não Está acessando As outras partes Do cérebro Não adianta Discutir Quando se está nervoso Briga de casal Briga de sócio Seja o que for Não adianta insistir A saída É ir embora Tomar uma água E retomar o assunto Depois Isso é científico Nunca mais Tome decisões Em momentos De muita emoção Pode parecer bom Mas a emoção Pode ir embora E a decisão Ficar Capítulo 10 Eleve o padrão Que influencia Sua vida Ao passar A mesma imagem Quando se veste Quando fala E quando se expressa O seu padrão Está equilibrado Porque o padrão Que influencia Nossas vidas É um assunto Importante Em nossa trajetória Rumo ao aperfeiçoamento Da inteligência emocional Porque em toda roda Que você entrar Em toda empresa Em que começar A trabalhar um dia Todas as amizades Que você construir No caminho Do ponto A Para o ponto B Do estado atual Para o estado desejado Você só vai conseguir Manter com as coisas Que conquistou Se tiver padrão Para estar ali O seu padrão Individual Determina Quem se aproxima Ou quem se afasta De você É o seu padrão Pessoal Que atrai Ou repele Pessoas Pare para pensar Com que tipo De pessoa Você anda Que tipo De pessoa Bate na sua Porta Para pedir Alguma coisa Te procura Para comer Uma pizza Ou ir ao cinema Te propõe negócios Porque talvez Essas pessoas Não sejam As que você Queria Mas você Tem que saber Que isso É fruto Do padrão Que você Tem Que atrai As pessoas Que estão Batendo Na sua Porta Padrão Está diretamente Ligado A comportamento A nossa Consciência É juiz Supremo Do nosso Comportamento Quando a gente Se comporta Mal Ou bem A nossa Consciência Vai automaticamente Julgar O que você Está fazendo Essa é Uma função Dela Mostrar-lhe Isso Sabe Quando você Fala uma Coisa E se arrepende É a Consciência Te avisando Modelando A consciência A consciência Não nasce Pronta Esse é O problema Ela é Moldada Pela Educação Quanto mais Educado Você For Não estou Falando Do acadêmico Mas da educação Da escola Da vida Mas a consciência Será modelada Você pode ter Uma educação Empírica Obtida por meio Das experiências Da vida Há vários níveis De educação Bons livros Podem te educar Bons mentores Também Existem muitas Formas De você Ser educado Mas a educação É o que modela E determina O nível crítico Da sua consciência Você Você já deve ter Escutado A expressão Sem noção É aquela pessoa Que não tem a consciência Moldada E crítica ainda Porque não recebeu Educação Para isso Então ela age De uma forma Que ninguém gostou E nem se dá Conta disso Age de uma forma Bruta Desagradável É a pessoa Que ninguém quer Por perto E nem percebe Porque não tem Uma consciência Que acusa isso O seu padrão É o comportamento Que as pessoas Vêem E não o comportamento Que você acha Que tem O seu padrão É o que as pessoas Identificam em você E não o que você Acha que está passando O padrão de vida De um ser humano Padrão pessoal Está ligado A muita coisa Cultura Educação familiar Religião Livros que leu Temperamentos Tudo isso Vai formando O padrão Em uma pessoa E esse padrão É o que atrai Ou repele pessoas Tem gente Que não consegue Andar com pessoas Estratégicas De sucesso De bem com a vida Porque não tem padrão Eu posso afirmar Por experiência própria Que uma pessoa Bem sucedida Nunca vai te perguntar Quanto você tem Na conta Ela vai andar Com você Pelo padrão Que você carrega Pelo comportamento Que você tem Por como você A faz se sentir As pessoas Não se lembram Do que falou Mas do sentimento Que fica Se não for positivo Ela dificilmente Vai voltar A ter contato Com você Entenda o seguinte O nosso padrão É a nossa essência É o que está Dentro de você É aquilo que somos Sozinhos Ou em grupo Individual Ou coletivamente Você tem um padrão O seu padrão É inconsciente E automático Você não percebe Que tem um Está todo dia Expondo-o Sem notar O carro manual Por exemplo É complexo De dirigir Imagina fazer Tudo ao mesmo tempo Acelerar Controlar Freio E a embreagem Como você consegue Fazer isso Sem pensar Por conta De um padrão Você nem percebe Mais Padrão É repetição De um comportamento Quando você Começa a repetir Aquilo Fica automático Você nem percebe Mais Mas as pessoas Notam Há pessoas Com alto padrão Pessoal E há pessoas Com baixíssimo Padrão pessoal E isso define Em que roda Você entra Define Em que empresa Você é contratado Que tipo de amigo Você tem Que tipo de negócio Você fecha Por que o enganador Se dá bem Como Se ele vende Uma mentira Porque ele tem Um alto padrão Você olha Para ele E pensa Vou comprar dele Ele conseguiu Manter um padrão Apesar de não Ter um caráter O padrão Vende É o conjunto De temperamentos A forma Como você se veste A altura Da sua voz Tem uma pessoa Que estou quase Cortando da minha Lista de relacionamento Porque em qualquer lugar Ele abre vídeo Coloca áudio Alto Isso é inconsciente Mas as pessoas Que estão A nossa volta Percebem Elas pensam Não vou convidar Esse cara não E você começa A repelir Pessoas importantes E estratégicas Que poderiam Abrir portas Para você Ações repetidas Geram comportamento Comportamentos Repetidos Geram um padrão Que acaba Se tornando Inconsciente E o problema É que a gente Tem vários vícios Que não percebe Se reparar Você veste Meia e sapato Da mesma forma Há 20 anos Toda vez Que está enjoado De alguma coisa Seus olhos Vão para o mesmo lugar Sua expressão É a mesma Alguns São inofensivos Outros Afastam Muita gente Boa de perto Nossos principais Padrões Nós temos Quatro padrões Principais Padrão de Comunicação Padrão de Reclamação Padrão emocional E padrão Financeiro Geralmente A pessoa Se define Por meio deles O padrão De comunicação Surge de Três formas Como fala Como se expressa E como se veste Ao passar a mesma imagem Quando se veste Quando fala E quando se expressa O seu padrão Está equilibrado Então Você vai atrair Pessoas Que se identificam Com esse padrão Vai atrair Pessoas parecidas Ou que querem Ficar parecidas O padrão De reclamação Faz parte De todos Todo mundo Tem suas reclamações Mas a forma Como você reclama Define o seu padrão Ninguém fica perto De quem reclama demais Da pessoa negativa É preciso saber Como reclamar Não perder as estribeiras Ser elegante E ponderado As pessoas Te identificam Muito naquele Momento de tensão Ali você mostra Seu comportamento Verdadeiro O terceiro padrão É o emocional Como você lida Com as contrariedades Com os momentos Difíceis As pessoas Te escolhem Ou não Pelos comportamentos Nos dias problemáticos O padrão emocional Inadequado Repele pessoas Por fim O padrão financeiro Vivemos em um mundo Capitalista E sim O nosso padrão financeiro Importa Como eu costumo dizer Só Deus vê o coração Do homem O homem vê O que está diante Dos seus olhos O carro No qual você chega A roupa Que você veste O relógio Que usa Dentro das suas possibilidades Procure ter um padrão Elevado Marca não é importante Você só precisa combinar O problema não é a marca É misturar todas as cores Fazer todas as combinações Possíveis Atraindo as pessoas Corretas Para seu convívio O que atrai As pessoas Bem sucedidas Que tipo de pessoa Procura Quem já tem sucesso A resposta é Pessoas que têm Um alto padrão Então Como posso elevar O meu padrão Para atrair Pessoas corretas Simples São três passos Primeiro Ande com pessoas Melhores do que você Quando começa A andar com pessoas Que pensam melhor Financeiramente Do que você Pessoas que se comportam melhor Você aprende Lembro que um dia Fui em um jantar chique E usaram Aquele monte de talheres Que você não sabe Nem por onde começa E nem por onde termina E quando começou Eu peguei os certos E minha esposa estranhou Perguntando Onde eu tinha aprendido aquilo Uma vez fui almoçar Com um cara muito rico Vi como ele pegava os talheres E guardei Porque eu precisava daquilo Porque sei Para onde estou indo Aprendi com uma pessoa melhor Existem problemas Na sua vida Que você só vai superar Escutando quem já venceu Aquele problema A gente tem mania De escolher as pessoas Erradas para andar Poderia dar vários Versos bíblicos Milenares Que falam sobre andar Com pessoas erradas Tem um que diz assim Não andes com briguento Porque você Vai aprender Os seus caminhos E vai fazer Um laço Para a sua alma Se você andar Com um briguento Você vai aprender Os seus caminhos Você começa A conviver Com a pessoa E inconscientemente Começa a aprender O que a pessoa faz Ande com sábios E você se tornará sábio Com quem você anda Determina Quem você vai se tornar Segundo passo Para elevar O seu padrão Frequente Os mesmos ambientes Dessas pessoas Repare No comportamento Delas Só que Frequentar Esses ambientes É um desafio Porque às vezes Você não tem dinheiro Para ir aos restaurantes Em que eles vão Não tem como Ir às festas Mas toda pessoa Bem sucedida Faz um esforço Para estar nos lugares Onde suas referências Estão Porque é ali Que a gente aprende Quando comecei Minha carreira De coach E escritor Eu andava Com meu mentor Um indivíduo Muito famoso No Brasil E o impressionante É que aprendi Muita coisa com ele Sobre comportamento Desde o modo Que ele se vestia Até como Cumprimentava As pessoas Podia ser O funcionário Mais simples Da corporação Ele dava A mesma atenção Que dava Ao diretor Eu ia Aprendendo Os comportamentos Fazia um esforço Para estar perto Disso Terceiro passo Leia livros Que lhe ensinem O que você Ainda não sabe A leitura É o caminho Para o desenvolvimento Da inteligência Quer se tornar Uma pessoa melhor? Faça uma lista De tudo Em que você Não é bom E compre Livros Sobre o assunto Já vai Melhorar Muito Convivendo Com pessoas Melhores E lendo Livros Que te ajudam A melhorar Seu padrão Sobe É natural E automaticamente Sobe o nível Das pessoas Que te procuram Sobe o nível Dos negócios Que te propõem Eu venho Enfrentando Problemas crônicos Com a minha agenda Logo no início Do ano Já estou com ela Tomada Para o ano todo E qual tem sido Minha briga Definir prioridades Sempre surgem bons Convites Para a mesma data E por que esses Convites Acontecem agora? Porque meu padrão Vem aumentando Meu comportamento Melhorou Então mudou O nível de convite Mudou o nível De negócios Quando você aumenta O seu padrão Tudo melhora O padrão Define Quem te procura Você precisa ter Um padrão Que atrai Coisas boas Tanto pessoas Quanto propostas E negócios Um padrão Que preserve Sua família A base Da sociedade E um padrão Que atraia Riquezas Espero que Depois deste capítulo Você comece A desenvolver Um padrão Que atraia Tudo isso E que te faça Crescer Como pessoa Capítulo 11 Ideia central permanente Seu propósito de vida Você só consegue Desenvolver Inteligência emocional Se souber Qual é o seu propósito A sua ICP O meu sonho É que você seja A melhor versão De si mesmo Que você seja A melhor pessoa Que puder ser E que desfrute Esse processo Aqui na Terra Antes de alcançar O seu destino Que é a eternidade Enquanto você está aqui Vamos ser o melhor Que nós podemos Vamos ajudar O maior número De pessoas Que a gente puder Por que levar Uma vida normal Se a gente pode levar Uma vida extraordinária Vamos falar Mais um pouquinho Sobre nossa Ideia central permanente ICP Esse é um termo Que eu criei Para que você Você possa saber Que sem propósito Não vai conseguir Definir Nem distinguir Mais nada Na sua vida Propósito Reafirmo É a coisa principal Que você precisa Descobrir Porque senão Nenhum treinamento Vai fazer sentido Suponha que o seu propósito Na vida Seja ajudar as pessoas Por meio da medicina Você descobriu Que a medicina É a ferramenta E o propósito E o propósito É ajudar as pessoas De que adianta Você estudar Na melhor escola De engenharia Do mundo O treinamento Perde o sentido Quando você Não tem propósito Por que você Se treina Em algo Que não está Ligado ao seu destino O treinamento Tem que ser Específico E essa especificidade Vem do propósito De vida O propósito De vida Define Tanta coisa Define como você Vai gastar O seu dinheiro Por exemplo Se hoje Você me der Dez milhões De reais Eu sei exatamente O que eu vou fazer Com cada centavo Todo dinheiro Vai estar Diretamente ligado Ao meu propósito De vida A minha ICP Que é treinar pessoas Propósito É diferente De fé A fé Nós já temos O Brasil É um país De fé Nós temos crescido Entendendo que a Bíblia É um manual De instrução Para o ser humano O ser humano Sem a Bíblia Não faz mais nada Nós precisamos Da instrução Milenar Bíblica Precisamos Dessa inteligência Espiritual Muitas pessoas Já passaram Por uma experiência Transcendental Tiveram um encontro Com Deus E estão tendo Os seus resultados Espirituais Mas nós Estamos aqui Para criar O caminho natural Das coisas Porque a fé Só vai resolver O impossível O possível Sempre vai depender Da sua inteligência Então Como desenvolver Essa inteligência O autoexame É fundamental Você só consegue Desenvolver Inteligência emocional Saber onde Investir o seu dinheiro Com que pessoas Devem andar Se souber Se souber Qual é o seu propósito A sua ICP Um tempo atrás Eu comecei a estudar Sobre qual era realmente O meu propósito de vida Foi quando eu descobri Quem eu era Eu sabia Que eu gostava De ensinar Sabia Que eu gostava Muito de viajar Eu tinha Eu tinha Eu tinha Ideias Tinha Indicações Do que Nasci Para fazer Mas não Tinha Clareza Sobre isso Comecei A me fazer Uma série De perguntas Quem sou eu Aonde eu quero Chegar O que eu preciso Para realizar Todos os meus sonhos Qual vai ser O meu legado Quando eu me for Quem vai se Lembrar de mim Quando comecei A me fazer Essas perguntas E refletir Sobre tudo O que eu já fiz No passado Cheguei a essa ideia Sobre propósito É o que define Como você se comporta Se relaciona E se projeta Nesse mundo Respondendo a perguntas Me auto-questionando Lembrando de coisas Que sempre tiveram Significado para mim Cheguei à conclusão De que o meu propósito De vida Era treinar as pessoas Quando descobri isso As coisas Ficaram mais fáceis Saiu um fardo Das minhas costas Porque você sabe Escolher melhor Sabe olhar Para o futuro Com clareza Quando você sabe Qual é o seu propósito Na vida Não perde mais tempo Com inveja Tentando viver A vida de outras pessoas Você é um ser único Criado por um Deus Poderoso Para executar Uma missão na Terra Que só você Pode fazer Se você descobrir Hoje Seu propósito Metade dos seus problemas Começam a ficar de lado A ideia central Permanente É algo que norteia Tudo que está A sua volta Tudo o mais Irá girar em torno dela Seu emprego Sua profissão Não são propósitos São só ferramentas Tudo vai girar Em torno De uma ideia central Que pode ser definida Em uma única palavra No meu caso É treinador Fortaleça Seu propósito Como as pessoas Vão se lembrar De você O que você vai deixar Depois que morrer Isso define Muita coisa Como você vai viver Nessa Terra E o que você vai deixar Para a posteridade É muito importante Que você Ao identificar O que nasceu Para fazer Comece a construir As coisas Em volta disso Hoje eu sei exatamente Quais os convites Que devo aceitar E quais não devo Porque só aceito Convites que estão Ligados à minha ICP Ao meu propósito Hoje eu sei As pessoas Com quem posso caminhar Existem pessoas Que são até legais Muito boas Mas elas não são Para andar comigo Elas não vão Acrescentar nada À minha ICP A gente tem que Construir nossa vida Em torno do nosso propósito O que você mais ama Fazer na vida O que te propicia Um forte senso De realização Esse senso De realização Já denuncia Propósito Nada me satisfaz Mais do que Estar em uma sala De aula Treinando pessoas Escrever para você E provocar Uma mudança De mentalidade Enquanto você lê Isso é o que Me realiza Mais do que Ganhar dinheiro Mais do que Comer no melhor Restaurante do mundo O meu propósito É o que me traz Realização O que faço Que me dá Aquela sensação De plenitude Qual é o título Nome Ou função Na qual você Se sente competente Realizado Aceito Quando estou Treinando pessoas Quando estou Numa sala de aula Num seminário Gravando um vídeo Eu me sinto Completamente Realizado Eu durmo Como o homem Mais feliz Do mundo Quando alguém Me aborda Na rua E me reconhece Como um treinador O meu nível De plenitude Chega ao máximo Quando estou Treinando pessoas Os meus níveis De satisfação E realização Chegam ao máximo Realização E plenitude Você precisa Identificar Essas duas coisas Esses são os atalhos Para vencer As barreiras Que estão no caminho E chegar mais rápido Na descoberta Do seu propósito A realização Vem pelo que você Faz E a plenitude Vem quando você É reconhecido Nosso cérebro Cria um sistema De recompensas Pelo que fazemos O ser humano Se move Por recompensas Isso já define Muita coisa Não é mesmo? Porque às vezes Você deseja Muito uma coisa Ser médico Por exemplo Ou missionário Professor Político Mas será que Alguém que diz Que o seu propósito É ajudar pessoas Por meio da medicina Da educação Ou da política Faria o que se propôs A fazer Se não recebesse Nada por isso? Aí é que está A questão Porque independente Do que eu ganhe Independente De recompensas Eu nasci Para fazer O que eu faço O meu propósito É maior Quando o seu propósito É maior Do que qualquer outra coisa Isso transforma Sua vida Reflita por favor Quem é você E como você quer Ser reconhecido Em uma palavra Logo depois O que você faz Que quando faz Sente o senso De realização Terceira E última pergunta Para você se aproximar Do seu propósito Independente Do quanto você receba Independente Da sua recompensa Você faria Ainda assim? Vencendo Grandes desafios Com propósito Há cinco grandes desafios Diante dos quais Quase todo ser humano Desaba Mas que você pode Vencer com um propósito Claro e definido 1. A dor Se você não sabe Quem é Não descobriu O seu propósito Sua ideia Central permanente As dores da vida Irão lhe derrubar Quando as frustrações As traições E as calúnias Chegarem Você vai estar Totalmente perdido Emocionalmente Eu passei Por situações De calúnia De desprezo De ser maltratado Pela vida De forma muito cruel E nunca desistir Nunca fiquei chorando Pelos cantos Por um motivo Eu sabia Para que eu tinha Nascido Eu entendia Que aquele processo Era para me tirar Da zona de conforto E me permitiria Alcançar o meu propósito 2. Os inimigos Do caminho Quanto mais próximo Do seu propósito Estiver Mais inimigos Vão se levantar Quando você está Vivendo o seu propósito Você se destaca A atenção Vem para você E os inimigos Aparecem Isso é comum Você não é O mais injustiçado Do mundo Não se faça De vítima Os inimigos São comuns E ao mesmo tempo São importantes São eles Que falam As verdades Que um amigo Não vai dizer Não sei se você percebeu Mas só a verdade Ofende O inimigo Fala a verdade Para te ofender E você pode Tirar bom proveito Disso 3. Seu estado atual Muitas pessoas Ao olharem Ao seu redor E virem Sua realidade Desistem Desistem De avançar De conquistar Seus objetivos Porque a realidade Às vezes É cruel O seu estado atual Às vezes É pesado O lugar Onde você está Hoje Às vezes É limitante Mas isso Não é barreira Para quem já Descobriu O seu propósito O seu estado atual Não é capaz De frear você 4. Sua localização Eu lembro De uma passagem Da inteligência bíblica Que mexe muito comigo Que é quando Anunciam Que Jesus O filho de Deus Começou a exercer O seu ministério Na terra Alguém pergunta Mas de onde Ele veio E alguém diz De Nazaré Outro discípulo Responde Pode vir alguma Coisa boa De Nazaré Ou seja Desse lugarzinho De onde Não sai nada De bom Pode vir Um messias E outro Responde Venha E vê Não importa Se você mora Numa comunidade Carente Numa cidadezinha Do interior Ou distante Dos grandes centros Se não tem acesso A toda educação De que precisa A sua localização Atual Não vai ser limitação Se você já descobriu O seu propósito De vida 5. A morte A morte É o maior medo Do ser humano Agora Preste atenção Quem tem propósito Morre apenas Fisicamente A carne morre Mas o propósito Fica para sempre Até hoje Quando você vê Nos Estados Unidos Um negro Entrando num restaurante Ou votando Um negro Presidente Você vê O propósito De um homem Que morreu Décadas atrás Martin Luther King Jr Ele morreu Mas o seu propósito Está vivo Até hoje O propósito É a única coisa Que vai fazer Você durar Para sempre Se você não Descobrir Seu propósito Vai enfrentar Muitas dificuldades Pelo caminho As pessoas Me perguntam Mas como eu posso Saber se estou Realmente vivendo Meu propósito De vida Como posso Saber se Hoje eu já Estou na minha ICP Na minha Ideia Central Permanente É muito Simples Responda A essas Perguntas Se hoje Cair 10 milhões De dólares Na sua Conta Cerca de 35 milhões De reais O que você Vai fazer Amanhã Como vai ser A sua agenda Da semana Como vai estar O seu currículo De amizades E família Você vai continuar No mesmo lugar Porque preste atenção Se 10 milhões De dólares Fizerem com que você Pare de fazer O que está fazendo Hoje Então você não Está vivendo O seu propósito Vou te explicar Melhor Se hoje Entrar em 35 milhões De reais Na minha Conta Amanhã Eu estarei Aqui Trabalhando Minhas aulas Para você Na semana Seguinte Eu continuo Com os meus Cursos Porque esse É o meu Propósito De vida O dinheiro Não muda Quem eu sou Claro Que com o dinheiro Vou poder Potencializar Muita coisa Com dinheiro Eu posso Ter um carro Melhor Uma casa Melhor Eu posso Mudar as coisas Mas não Mudo o propósito Não mudo Meus objetivos Com dinheiro Ou sem Eu vou ser Um treinador De pessoas Você quer saber Se está vivendo O seu propósito É simples O dinheiro Mudaria Sua agenda Amanhã Responda isso E você Já vai saber Capítulo 12 Inteligência Emocional E Financeira Uma das coisas Que determinam Como vai ser O seu futuro Financeiro E emocional Está nas conexões Que você faz Sabia que felicidade Está mais ligada A vida emocional Do que a qualquer Outra área De sua vida Existem pessoas Milionárias Com emoções Miseráveis Existem pessoas Financeiramente Apertadas Que desfrutam A grandeza Da vida Fizemos uma pesquisa No Instituto Destiny E constatamos Que 86% Dos problemas De uma pessoa São de fundo Emocional E financeiro 14% São os acidentes De percurso E os espirituais Portanto 86% Dos seus problemas Tem fundo emocional Começam desde a sua infância Quando as emoções São como uma esponja Absorvendo tudo Sem filtro E sem controle E são gerados Os traumas As síndromes E os complexos E também financeiros Um grande mal Da nossa geração As pessoas Não sabem lidar Com o dinheiro Ganham mais Do que outras gerações Mas não conseguem Administrar isso O incentivo Ao consumo O acesso À internet A liberdade De expressão E de escolha Tem gerado Descontrole E as pessoas Vivem no vermelho Como resolver isso? Nós temos Várias formas Acompanhamento De um mentor Leituras específicas Sobre o assunto Nós somos a média Das pessoas Com quem convivemos E dos livros Que lemos Participação Em palestras Seminários Conferências Enfim Treinamentos Em inteligência Emocional E financeira Você que está Ouvindo este livro Ou alguém Que já passou Por algum Dos treinamentos Que costumo dar Sabe Ou está começando A perceber A importância De ser equilibrado E inteligente Nas emoções E nas finanças Agora Eu quero lhe Passar um segredo Uma das coisas Que determinam Como vai ser O seu futuro Financeiro E emocional Está nas conexões Que você faz As pessoas Com quem você Se conecta Aquelas com quem Faz negócios Ou se relaciona Determinam O seu destino Principalmente Financeiro E emocional Tente se lembrar De alguém Que feriu você Essa pessoa Era íntima Sua Claro Só os íntimos Traem As pessoas Que estão fora Só decepcionam Se você Não tem Inteligência Emocional Não consegue Se relacionar Com as pessoas Que se tornam Íntimas E quando Essa pessoa Vira contra você Te fere De alguma forma Faz com que Seu mundo Desmorone Mas como Ter esse nível De inteligência Muita gente Está endividada Ou enfrenta Problemas financeiros Por causa Da família Que tem Ou de amigos Que o levam A gastar Mais do que ganha Alguns Também Não tem Referências Para lidar Com dinheiro Não convivem Com quem Pode ensinar As conexões Que você faz Determinam Para onde Você está indo Agora Existe um problema Como você Vai se conectar Com pessoas Melhores Do que você Aquelas Que já chegaram No lugar Que você Apenas sonha Alcançar Elas não moram No bairro Onde você Mora As pessoas Que estão Nos grupos De cima Têm dificuldades Para se relacionar Com quem Está nos grupos De baixo Você precisa Criar um padrão Que irá Influenciar A sua vida E que atrai Ou repele Pessoas estratégicas Para você Como vimos No capítulo 10 Quais são As pessoas Que te procuram Quem são As que propõem Negócios Ou que batem Na sua porta Numa sexta-feira E te convidam Para sair São essas pessoas Que você está Atraindo E a culpa Não é delas Isso falando De pessoas ruins Se você só Atrai pessoas boas Então é porque Você tem um padrão bom Você já está Você já está apto A entrar na roda De cima E agora Vai se relacionar Com as pessoas Certas Hoje Tanto emocional Quanto financeiramente Eu cheguei onde estou Pelas pessoas Com quem convivo Por exemplo Quem era o apóstolo Pedro? Se não tivesse existido Sua conexão Com Jesus Pedro seria Apenas um pescador Morreria Como um pescador Inculto Mas por ter passado Pela vida de Jesus Foi promovido A apóstolo E seu nome É citado Até hoje As pessoas Com quem você Se conecta Determinam Como vão lembrar De você No futuro Conexões Determinam destinos Mas essas conexões São feitas Por meio Do padrão Inconsciente Que você tem Isso vai determinar Como vai ser Sua vida emocional E financeira Você não é Quem você Pensa que é Você é O que as pessoas Veem O que as pessoas Interpretam de você E se as pessoas Vêm em você Sempre mal Emocionalmente Ou mal Financeiramente Na cabeça delas Você é um derrotado Para não ser Um derrotado No mundo Em que nós vivemos Você precisa ter Bons resultados Financeiros E emocionais Ser uma pessoa Feliz Agradável Segura de si Que sabe o que quer Emocionalmente estável Que não se abala Com críticas negativas Uma pessoa Equilibrada Nas finanças E que não está Endividada É importante Que você sustente A ideia De que as conexões Vão determinar O seu destino Agora Quem não tiver Problemas Que atire A primeira pedra Lidando Com os problemas Como são causados Os problemas Em geral Eles são construídos Não acontecem Simplesmente Temos os problemas Que são acidentes De percurso Mas são só 14% Deles Como eu disse Os outros 86% Nós criamos Por causa Das nossas emoções Ou deficiências Financeiras Pois bem Faça uma lista Dos seus 5 maiores Problemas atuais Você vai reparar Que a maioria É de fundo emocional Ou financeiro Pode ser Que alguém Tenha um problema Físico Sofra De uma doença Incurável É um problema E está dentro Dos 14% Pode ser Que alguém Tenha sofrido Um acidente E hoje Não está sabendo Lidar com isso O acidente Aconteceu Você não escolheu Isso Mas como você Vai lidar com isso É uma escolha Emocional sua Você vai perceber Que também existem Situações Que vão parecer Acidentais Mas são as emoções Que definem Como você Vai lidar com isso Por que estou Comentando isso? Porque eu quero Dar alguns passos Para ajudá-lo A resolver problemas E você precisa Por meio das conexões Que faz Encontrar uma solução Foram minhas conexões Que me levaram Até os mentores Que eu tenho hoje Quando entro Num problema financeiro Ou emocional Eu procuro meus mentores Pessoas que vão Me auxiliar Vão pensar Junto comigo Os meus mentores Não decidem O meu futuro Por mim Eles apresentam Caminhos Para que eu mesmo Possa decidir Mas isso tem a ver Com conexões Você não chega A lugares altos Se não passar Pelos degraus E as conexões São os degraus Se você tiver Inteligência financeira Inteligência emocional E conexões corretas O que vai ser difícil Para você? Que tipo de problema Vai realmente Te derrubar? Nenhum Porque você vai saber Como lidar Com as situações E ainda vai ter pessoas Para te ajudar nisso Eu quero Lhe incentivar A isso Pague o preço Que for Para desenvolver A sua inteligência Emocional E financeira E se conectar Com as pessoas Certas Construir um padrão Que vai influenciar As pessoas Senão você vai Permanecer Na mesma situação Em que está Eu tenho lutado Para disseminar A inteligência bíblica A inteligência emocional E financeira No Brasil Porque as pessoas Estão presas Na religião Estão presas Em preconceitos E dogmas E não conseguem Avançar no essencial Uma coisa Que eu tenho repetido E ensinado E vou dizer Mais uma vez É que a fé Só vai resolver O que é impossível Na sua vida O possível Vai depender Da sua inteligência Vamos fechar Esse assunto Com mais um segredo Revelado Como eu posso Sair da roda De baixo E passar Para a roda De cima Lembra Que eu mencionei Que quem está Em cima Não quer puxar Quem está Embaixo Fiz uma lista De três coisas Que podem lhe ajudar Na sua ascensão 1. Observação Por meio Da convivência Você começa A observar Quem venceu Na vida Como se comporta Como fala Sua linha De pensamento A observação Faz com que você Fique mais parecido Com os bem-sucedidos 2. Leitura Quando você lê Principalmente biografias Você entende Como foi o processo De formação De outras pessoas A leitura Te aproxima Da realidade Dos bem-sucedidos 3. Ambição Entenda que ambição Não tem nada A ver com ganância Ganância É aquela vontade Desenfreada De se dar bem Ainda que tenha Que atropelar As pessoas Que estão No seu caminho Ambição É você querer mais Porque acredita Que pode ir além É ter um foco Definido Saber que pode chegar Se você tem Observação Por meio Da convivência Leitura específica E ambição Você consegue Pular para a roda De cima Consegue entrar No nível Dos grandes Conviver com aqueles Que já chegaram Aonde você Só está sonhando Em chegar Então anote Essas dicas E prepare-se Para começar A praticar Porque conhecimento Sem prática Não vale de nada Tarefa Exercícios práticos Para governar Sua inteligência Emocional Mudanças Sempre são Profundas É difícil Ter uma Pequena mudança Quando surge Ela vem Transformando Muita coisa Na sua vida Esses exercícios Foram projetados Para abrir A sua mente É importante Que você se concentre E sempre os faça Por mais simples Que pareçam 1. Reflita As duas Maiores mudanças Que ocorreram Em sua vida Diga quais foram E em que áreas Elas aconteceram Emocional Financeira Geográfica Explique Como está Sua vida Hoje Nessas áreas Em que você Passou por mudanças Reflita Se você está Mais maduro Mais experiente Preparado Nessa área Ou se não Aproveitou Essa mudança Para melhor Interpretou Apenas como Dor E sofrimento E acabou Não usando Isso a seu favor 2. Reflita As três coisas Que você Precisa Em uma mudança Reflita O seu destino Quem é O seu conselheiro E qual é A sua segurança Emocional Essa questão De segurança Emocional É obrigatória Você vai Se apegar A alguma coisa No meio De uma mudança 3. Selecione Três pessoas Do seu convívio Três pessoas Que tenham Importância Para você Que tornam Sua vida Mais fácil Reflita Que palavras Você usaria Para mudar O dia Dessas pessoas Tente mudar O humor Delas Diga O quanto Elas são Importantes E tornam Sua vida Mais fácil Use uma palavra De carinho Às vezes É só Ressaltar Algo Que ela Tenha De bom Que talvez Nunca Ninguém Tenha Falado 4. Reflita Até 5 Coisas Que você Perdeu Na sua Vida Por causa De palavras Mal Usadas Pode ser Um emprego Uma amizade Ou um relacionamento Amoroso Este exercício Vai te ajudar A localizar Onde você Errou E medir O impacto Dessa decisão Que tomou Vai te ajudar Também A colocar Para fora Todo o sentimento De culpa Por ter perdido Isso Transformação Conquiste Sua nova Vida Agora que estamos Concluindo este livro É fundamental avaliar O que realmente tem importância Para o nosso desenvolvimento Como pessoa O primeiro lugar É ocupado pelas nossas emoções As emoções São o cerne do ser humano Ali está o epicentro De todas as decisões De tudo o que o ser humano sente Como ele enxerga o mundo Se você não tiver excelência Nas emoções Equilíbrio emocional Você não vai ter Equilíbrio financeiro Não vai saber Tomar decisões Não vai ter controle Sobre os sentimentos A dor vai gritar Tão alto Que vai emudecer A razão As emoções Vão falar Tão alto Que vão calar A voz da consciência E da razão É importante Que você tenha Excelência emocional Para tomar decisões Corretas Para escolher bem As pessoas Que andam ao seu lado Às vezes Você anda com alguém Por carência Ou porque tem Necessidade de aceitação Um buraco emocional Faz com que você Escolha as pessoas Erradas para andar Contigo Faz você gastar Mais do que ganha Comprar coisas De que não precisa Só para agradar Pessoas que não gostam De você Esse buraco emocional Precisa ser resolvido Se você não tiver Excelência nas emoções Vai continuar Sem energia Para avançar Além do mais E nós sabemos disso Existem os ladrões De energia emocional Que precisam ser combatidos O estresse E as dívidas São dois desses ladrões Quando você entra Em dívidas Suas energias emocionais Começam a ser sugadas Você precisa Começar a combatê-los Porque essa É a energia Que te mantém de pé É a energia Que faz você avançar Energia emocional Não é só o que te faz Decidir e escolher bem É o que te dá Entusiasmo Para avançar Motivação É igual a entusiasmo E entusiasmo Em grego Significa Inspiração divina Para continuar Todos os grandes líderes Foram entusiastas E no mínimo Você precisa ser líder De si mesmo Precisa liderar Suas emoções Suas finanças Seus filhos Talvez você não se torne Um líder político Ou empresarial Mas você é o líder De si mesmo Sem inteligência emocional Você não tem entusiasmo Não tem motivação Não tem autocontrole Não consegue se colocar No lugar dos outros Não tem empatia Você tem um ladrão De energia Que são as decisões Equivocadas Que vão tomando Seus problemas financeiros Você não controla pensamentos Não controla as preocupações Dorme angustiado Acorda cansado E por aí vai Nós precisamos trabalhar A inteligência emocional Para ter saúde psíquica e física Para poder ter energia suficiente Para avançar Adoro a inteligência bíblica Quando fala dos dons do espírito Dentre os dons do espírito Estão o domínio próprio A temperança E a mansidão Isso é inteligência emocional Ela é muito próxima A sabedoria Porque é o que te mantém No topo Às vezes uma pessoa Por causa do talento Da habilidade que tem Chega ao topo Mas cai por falta De inteligência emocional A sabedoria também tem O poder de manter você No lugar Pague o preço Que tiver que pagar Para desenvolver Sua inteligência emocional Adquira-a Para criar E lidar Com os seus filhos Para lidar Com dinheiro Para tomar decisões E lidar com as contrariedades E negatividades da vida Porque elas nunca Deixarão de acontecer Também falamos Sobre lidar com mudanças A mudança Pode ser positiva Ou negativa Pode acrescentar Ou retirar Mudanças Não são fáceis De lidar Até mesmo As positivas Porque elas vão tirar você Da sua zona de conforto Vamos supor Que você ganhe Mil reais por mês E a partir De um determinado momento Você passa A ganhar Quinze mil A mudança é positiva Agora você terá Mais recursos Porém Você vai sair Da sua zona de conforto Terá que ter Um poder administrativo Melhor Vai precisar De inteligência emocional Para não deixar Esse dinheiro Corromper seus valores Seus princípios Não usá-lo Para tapar feridas Do passado Você vai precisar De um equilíbrio Muito maior Quanto maior O seu propósito Maior É sua responsabilidade A mudança A mudança sempre vai gerar responsabilidade Ser responsável É terminar O que começou É dizer sim E ser sim Dizer não E ser não Ser responsável É assumir o compromisso Ser maduro Para decidir A responsabilidade Vem com as mudanças Elas geram batalhas E quando você as vence Amadurece E fica pronto Para prosperar Em todas as áreas Da sua vida Lidar com mudanças Não é fácil Porque elas também podem gerar insegurança e medo Mas mudanças são necessárias Para que você alcance o seu destino O seu propósito Não desista no meio da mudança Não se apegue demais Elas vêm e vão A propósito Tudo na vida que é estático Já está preparado para morrer Quando param de acontecer mudanças Você já está preparado para morrer O que não está crescendo Está morrendo Você precisa das mudanças Transforme as mudanças eficazes Em crescimento Transforme-as em molas propulsoras Para um upgrade Na sua vida Transforme-as em algo positivo Não negativo Essa interpretação Depende só de você Aprenda a lidar com mudanças Na família Nós vivemos numa geração Que passa por profundas mudanças Familiares Em que dificilmente As famílias estão em equilíbrio Como lidar com essa mudança De padrões familiares Como lidar com as mudanças financeiras Se o mundo está em constante evolução Nessa área Como você vai ter maturidade Para alcançar cada degrau Dessa escada da vida É por isso que estou com você Para ajudá-lo a alcançar a prosperidade E prosperidade não é ter dinheiro É ter tudo o que você precisa Para cumprir o seu propósito Neste mundo Quanto ao poder das palavras Sempre me perguntam Por que eu selecionei O código das palavras Como matéria para o clube de inteligência Primeiro Por tudo que passei Na minha caminhada Eu percebi Que perdi muita coisa Com o que falei Quantas vezes Eu disse alguma coisa Quando estava completamente nervoso E dez minutos depois Estava arrependido Mas eu já tinha dito Não tem como voltar atrás Com as palavras Por mais que peça perdão A pessoa já escutou E aquilo acaba ficando gravado Eu já perdi a oportunidade De construir grandes amizades Por abrir a boca Fora de hora Às vezes Você está num almoço E só você quer falar Eu tinha um problema Que era emocional E eu expressava Através de palavras Quando encontrava Com alguns amigos Queria mostrar Que de alguma forma Eu venci Que não estava Na mesma realidade Em que eles me conheceram Quando éramos adolescentes Então eu acabava Falando muito Com o tempo Percebi que havia me tornado Desagradável Eles já não queriam Mais me encontrar Com a frequência Com que me encontravam Eu tive que mudar Primeiro O meu padrão de pensamento Evolui minha inteligência emocional Para expressar isso Nas palavras Prefira escutar as pessoas Sempre que você optar Por escutá-las mais Fazer perguntas Que estejam relacionadas Com aquilo que ela faz Ela terá prazer Em responder Isso fará de você Alguém muito mais Especial para o seu Interlocutor Do que quando você fala Selecione palavras Fale pouco E escute mais Eu perdi também Muitas oportunidades De promoção E até de ser puxado Para uma roda Mais acima Por ter falado Precipitadamente Comecei a perceber Que pessoas muito influentes Me queriam perto delas Que eu estava prestes A ser puxado Para a roda de cima E comecei a contar Para pessoas Que estavam no meu nível Que isso iria acontecer Falar precipitadamente Fecha grandes portas Conclusão Eu acabei não sendo chamado Acabei não entrando Naquela oportunidade É muito importante Que você guarde Suas palavras Selecione bem O que vai falar Temos vários exemplos Na história De pessoas que foram julgadas Por palavras que disseram Temos um exemplo De um apresentador de TV Que disse Durante um episódio De seu programa semanal Que as inscrições Para certo quadro Estavam abertas Era uma preparação Para a Copa do Mundo De 2014 No Brasil Uma palavra Que ele usou Deu a entender Que mulheres brasileiras Estariam disponíveis Para os turistas No outro dia Jornais e revistas Acabaram com ele O que o obrigou A pedir desculpas Publicamente Pelas suas palavras Provavelmente A intenção dele Não era dizer isso Mas escolheu As palavras erradas E quanto mais alta For sua posição Mais elas têm peso E mais serão julgadas Uma palavra mal colocada Gerou um transtorno Imensurável Treine-se A usar bem as palavras Cuidado com o que você escreve Na internet Cuidado com os acordos Que você faz E com o que você diz Grave isso Quem é feliz Não tem tempo Para prejudicar as pessoas Não tem tempo Para falar mal delas Quando intervém Numa situação É sempre para ajudar E tornar o outro feliz Nunca para prejudicá-lo Se você é feliz Ou ainda não é Mas está buscando isso Precisa entender Que as suas palavras Vão determinar O impacto Que você terá Na vida de outras pessoas Seja positivo Use palavras boas De ânimo Mude o ambiente Com aquilo que você diz Que sua presença Seja desejada Quando chega num lugar E as pessoas saibam Que você sempre tem Uma palavra amiga Mesmo que não seja Do seu temperamento Mesmo que você Não tenha sido criado assim Isso não tem a ver Com o padrão Já estabelecido Tem a ver Com o padrão Que você vai criar A partir de hoje Você pode criar Um padrão de sucesso E aquilo que você fala Determina até onde você vai As pessoas com quem Você vai se relacionar E quem quer você Por perto ou não O código das palavras Mais do que um tema É um estilo de vida E esse é o nosso desafio Fazer você levar isso Como um estilo de vida A partir de hoje Você precisa entender O valor que cada palavra tem E usá-las Da melhor forma possível Evite ofensas Evite falar Quando está nervoso Evite dar respostas Que podem mudar O seu destino Na mesma hora Sempre peça um tempo Para pensar Reflita Busque conselho Comentores Use melhor As suas palavras Conviva com pessoas Que usam bem As palavras Porque nós precisamos De referências humanas Quando você começa A conviver Com uma pessoa Que usa muito bem As palavras Começa também A evoluir nessa área E por último Mas não menos importante Precisamos saber Identificar os temperamentos Tanto o seu Quanto os das pessoas Que estão à sua volta Quando você identifica O temperamento Pode encaixar a pessoa certa No lugar certo Cansei de ver pessoas certas No lugar errado Por que isso? Porque a pessoa é produtiva É fiel É boa no que faz Mas pegue uma pessoa Que é paciente Indecisa por ser paciente Que não gosta de conflitos Metódica E coloque para gerenciar Uma empresa de vendas Vai ser uma desgraça Porque o paciente A não ser que seja Muito bem treinado Naturalmente Não vai se dar bem Nessa posição Cada posição social Ou profissional Exige um temperamento Adequado para ela A maioria dos grandes líderes A maioria dos gerentes eficazes Dos diretores Que fazem a diferença Principalmente na área comercial É dominante É uma área Que precisa de alguém agressivo Que parte para cima Que goste de liderar E não tem problema com isso Já o extrovertido Que não gosta muito De horários certos Prefere ambientes Mais populares Gosta de pessoas Às vezes não se dá bem Em posições como essas O analítico Não é o chato Ele é o cara dos números Que faz conta É o financeiro Tem gente que diz Nossa, que cara chato Faz conta de tudo Pergunta tudo Não é isso Ele é perfeccionista O analítico gosta de detalhes Valoriza a verdade E a precisão Você precisa pegar alguém Que identificou como analítico E colocar como gerente financeiro Como um administrador Isso não quer dizer Que um dominante Nunca será um administrador Não é isso que estou dizendo Estou dizendo Que a facilidade natural das coisas Faz com que você encaixe A pessoa certa Na posição certa Aí tudo vai começar a acontecer Com muito mais tranquilidade Com muito mais vigor Depois que você identificou O temperamento das pessoas Que trabalham com você E da sua família também Comece a encaixá-las No lugar certo Você vai ver Que seus resultados Virão muito mais rápido E serão muito mais eficazes Entremeando todos os temas Que discutimos neste livro Está a sua busca Por um propósito Um dos temas Mais importantes Da vida de um ser humano É desvendar o seu destino Descobrir o seu propósito Neste mundo Para isso acontecer Fique tranquilo Nem sempre vai ser De um dia para o outro Também não fique aflito A sua hora vai chegar Descobrir o propósito É tão difícil Que às vezes As pessoas acham Que já o descobriram E na verdade Estão confundindo-o Com a ferramenta Para o cumprimento dele As minhas palestras Não são o meu propósito São as ferramentas Para atingir o meu propósito Dar cursos Não é o meu propósito É ferramenta É a forma que eu uso Para treinar pessoas É fundamental Que você continue Estudando Refletindo Tentando descobrir Quem é você Qual é o seu propósito Sua ideia central Permanente Quando você descobre O seu propósito Sua caminhada Aqui na Terra Fica bem mais leve Agora você sabe Onde vai colocar O seu dinheiro Sabe com quem andar E com quem não andar Agora você sabe Dizer não Sabe em qual oportunidade Você entra E em qual você Você não deve entrar Porque agora Você sabe Quem é você Sabe para onde Você está indo Agora você tem Uma ideia central Que rege os seus projetos O propósito Também é fundamental Para o uso do dinheiro Ou o que chamo De riqueza inteligente Todo dinheiro Que você gastar Fora do seu propósito É dinheiro jogado fora Quando eu tenho Um propósito de vida Eu sei onde investir O meu dinheiro Se eu ganhar dinheiro Não vou comprar um carro Ou viajar para o Caribe Vou investir no meu propósito Porque é ele Que dá sentido A minha vida Se existe uma coisa Que eu quero que você entenda Algo que é importante Para continuar avançando É isso Que o que te dá O sentido da vida É o propósito Quando você não tem propósito Não tem sentido As coisas que você faz Você se sente vazio É por isso Que muita gente rica Financeiramente Dorme solitária A corda vazia Porque tem dinheiro Mas não tem propósito Tudo o que você sonha Conquistar na sua vida Só vai ter sentido Se você descobrir O seu propósito Obrigado por escutar O seu propósito 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 Obrigado.